vamos lá, pessoal primeiro, falar um pouco da mentoria, o que ela significa para mim minha última mentoria da minha carreira então, para mim, ela tem um significado muito importante em relação aos resultados que a gente possa ter, algumas pessoas acham que essa última mentoria está ligada aos últimos fatos que me aconteceram mas não está ligado, na verdade eu já não fazia mais mentoria em grupo, né, há um tempo decidi fazer uma esse ano, porque alguns alunos pediram e a gente estava com alguns projetos então, acabei fazendo uma, que eu já tinha encerrado a minha carreira de mentoria em grupo ano passado e essa segunda mentoria também foi um pedido de alguns alunos que acabaram se perdendo no meio do caminho, não quiseram manter e já tinha outras pessoas que tinham necessidade de estar fazendo a mentoria com a gente, tá e aí eu decidi fazer mas não é a última mentoria pelos últimos acontecimentos apesar de estar uma coisa tomou uma dimensão maior já vou deixar um um recado para os alunos que são mais antigos e participam dos outros projetos comigo troquem a as senhas de vocês quem teve participação com algum funcionário meu é, troquem as senhas das plataformas que a gente vai estar utilizando, se foi aberto com o meu funcionário então, troquem as senhas coloca a autenticação de dois fatores se for possível também, tá dentro das contas porque a gente tem aqui até a Silvia tá aqui com a gente e o Adair também que tá aqui é, acabaram ultrapassando um pouco dessa vez não foi só em mim mas estendeu alguns alunos também é, o processo o objetivo não sei ainda qual é apesar de todas as situações é, mas troquem a senha coloca a autenticação de dois fatores para que vocês não possam ter problemas como a Silvia teve apesar que a Silvia não foi nem invasão né, Silvia foi outra situação e o Adair já foi porque a pessoa tinha a senha então, quem abriu conta que não foi comigo foi através da senha de alguma coisa assim eu vou pedir para vocês trocarem a senha e criar uma autenticação de dois fatores pelo menos para não ter risco algum das nossas das pessoas que estão em mentoria porque as pessoas que estão na sala de sinal estão sendo atacadas principalmente quem comenta fala alguma coisa ou me defende ou faz algum depoimento dentro dos grupos estão sendo viraram alvos também então, se vocês puderem se proteger se protejam porque está estendendo aos meus alunos como aqui na live hoje a gente tem o Adair e a Silvia que teve problemas reais aí pela situação de se manifestarem são pessoas que tiveram mais resultados aí exponentes e acabaram falando bem de mim dentro do grupo então viraram alvo então tomem cuidado com isso troquem as senhas quem abriu conta com o funcionário meu troquem as senhas e criem a autenticação de dois fatores ok? mesmo quem criou comigo troca também apesar de que eu nunca abri conta para ninguém e quando abro eu não vejo a criação da senha mas por favor façam isso para que a gente possa não ter mais problemas principalmente por essa mentoria mas não é por isso que essa é a minha última mentoria em grupo na verdade eu já tinha encerrado meus mentorias em grupo em 2023 tá? estou encerrando algumas coisas minhas também na verdade não estou encerrando eu escolhi um grupo pequeno e seleto de pessoas para manter dentro do COP o robô e assim sucessivamente então não vai ser mais aberto literalmente como estava o COP para vocês terem ideia são apenas 15 pessoas que eu vou manter no COP porque são pessoas que fizeram comprometimentos contando com essa rentabilidade mas como eu sempre costumo dizer só toma da minha água gelada quem passa a ser de comigo né? então a gente vai criando as coisas adquirindo as possibilidades e hoje eu não estou mais disposta a fazer projetos para pessoas que eu nem sei quem são ajudar pessoas que eu nem sei quem são eu decidi focar nas pessoas que sempre estiveram ali comigo sempre confiaram no meu trabalho então eu decidi focar fortemente nessas pessoas para fazer a transformação da vida dessas pessoas então eu tenho vários nomes que eu posso contar a Silvia que está comigo e o marido há muito tempo sempre me me apoiou eu posso falar aqui deixa eu ver quem mais está aqui nesse grupo posso falar de quem está há mais tempo Simone Simone Serpa está comigo há muito tempo já passou por várias situações comigo desde invasão de clonagem de problema com corretora e se mantém confiado na minha palavra ali do lado já N situações já presenciou Lúcio chegou agora está aí agora estou vendo ele também na live que bom Lúcio ver você aqui Iago que vem através do tio tio que está comigo há mais três anos Iago acho que tem um ano também está aí da Maris também que me acompanha a Lene que já virou meu chaveirinho eu posto uma coisa é a primeira a Thali o Adair também que quando aconteceu tudo o que aconteceu com a conta dele ele inclusive nem trouxe para mim a situação veio trazer tempos depois depois que eu já resolvi em respeito às coisas que eu estava resolvendo então eu quero focar mais nas pessoas porque quando a gente tem um número de pessoas menores e pessoas dedicadas você acaba unindo força unindo benefícios unindo coisas então talvez eu vá trabalhar durante o ano de 2025 com a média do máximo de 20 pessoas né isso que eu falo trabalhar trazendo para dentro das possibilidades de ganhos próximo a mim como cópia mesa operatória mas eu não quero mais do que isso e essas pessoas que me acompanham há muitos anos aqui eu acho que a maioria que está aqui está comigo há mais de três quatro cinco anos por aí sucessivamente alguns eu recebi em casa dentro da minha casa com a minha família e essas pessoas que caminharam comigo são as pessoas o Anderson dos irmãos Ornelas é tu Anderson que tem mais dois irmãos isso é o meu irmão está comigo cinco anos Anderson uns quatro anos quatro anos o Anderson também então eu escolhi muito a dedo as pessoas que iam participar disso daqui porque é um projeto que eu quero fazer um projeto lindo vamos colocar assim né o Cleito também está aqui eu não vou lembrar falar o nome de todos porque é basicamente quase todos pouquíssimos são novos né a maioria já me acompanha há muitos anos então eu foquei nessa nessa mentoria vários tipos de projetos num período aí desses últimos dois três meses de turbulência tem aí o Carlos também que é da minha mentoria individual está aqui com a gente então eu foquei nesses dois três meses enquanto me tiram algumas coisas eu vou focando em outros mas eu não paro né então eu consegui muitos benefícios para essa turma para quem está aqui nessa mentoria os desafios vão ser muito bacana eu quero fazer uma coisa muito legal trazer situações bem bacanas mesmo que a gente possa estar beneficiando todo mundo tem o Bento aí também que está comigo acho que tem uns três anos que é de Manaus é três anos Bento? Sim quase três anos quase três anos então o objetivo é que a gente juntasse essas pessoas eu criei essa mentoria com uma forma de despedida para fechar com chave de ouro vou falar que eu criei o conteúdo dessa mentoria eu costumo dizer que eu criei na força do ódio então quem me conhece há muito tempo sabe que quando eu falo a força do ódio é porque eu dei o maior o máximo do melhor de mim para que as coisas acontecessem da melhor forma possível e eu acho que é a melhor forma de se vingar de um sistema de pessoas fracassadas que tentam nos derrubar né e o objetivo não é esse então não é pelas pessoas não é porque ah professora você cansou não já era um projeto que eu tinha instinto né porque eu queria passar para o próximo nível e tentei fazer isso abertamente e hoje eu decidi fazer de uma forma mais restrita né para as pessoas que realmente passaram sede comigo eu acho que não tem uma forma melhor de encerrar minha carreira de mentorados e manter os meus projetos do que fosse aqui com vocês tem algumas outras pessoas que eu gostaria que tivesse também mas infelizmente por incompatibilidade de horário situações não estão então eu criei coisas incríveis muitos incríveis a gente vai ter resultados incríveis aqui dentro de de criações de esforço eu passei esses três meses me dedicando ao máximo para estar me manter em primeiro lugar na plataforma porque isso traz para a gente os nossos benefícios é o que traz o que eu consigo trazer para vocês em benefício entre outras coisas que a gente precisa junto à plataforma para que a gente possa desenvolver um trabalho de lucro né e o mais legal é que seja uma coisa independente então cada um aqui que está hoje dentro dessa mentoria são pessoas que eu escolhi a dedo que sempre tiveram ali do meu lado para que a gente pudesse fazer um fechamento de uma carreira de mentorado incrível então eu estou com gás estou com força estou com muito plano muito projeto muitos benefícios mediante a plataforma e o objetivo é compartilhar ele com esse grupo com pessoas que querem realmente crescer a gente começou a seleção pela sala de sinal então eu vi as pessoas que estavam interessadas ali também e as pessoas que têm história comigo tá então aproveitem o máximo porque essa vai ser a melhor mentoria da minha carreira de toda a minha carreira podem ter certeza disso não tenham dúvidas preparei situações incríveis e bacanas para a gente discutir com coisas que a gente vai ter material na mão para quebrar alguns tabus que ainda existem sobre o mercado de câmbio que é o mercado de opções binárias bastante coisas interessantes desde a parte teórica a parte prática e até a gente chegar ao uso do nosso material ok alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar o nosso primeiro conteúdo que é sobre empreendedor versus investidor de uma forma diferente eu vou expressar isso de uma forma totalmente diferente para que a gente possa entender o que a gente vai fazer daqui para frente e como a gente vai se posicionar dentro dessas duas profissões que são coisas distintas ok alguém quer falar alguma coisa me perguntar alguma coisa comentar alguma coisa quem quiser por favor levante a mão individualmente que eu deixo falar aí vocês estão tímidos não a maioria de vocês se conhecem pelo amor de Deus ninguém quer falar nada perguntar nada dúvida nada no Iago só falar que eu confio nos seus projetos e eu estou aqui por causa dessa confiança que eu sei que você sempre está buscando o melhor eu acho muito legal na verdade e a gente tem aqui eu posso falar a gente tem o Anderson os dois irmãos dele a Silvia está aqui eu acho o máximo porque a Juliana que está aqui é filha da Silvia que é esposa do Itamar então o Itamar veio primeiro veio a Silvia agora a Silvia trouxe a filha dela são coisas que eu acho magnífico em relação a isso tem amigos em comuns o Adair trouxe amigos dele que estuda com ele há anos o Lúcio está aqui junto com ele está o amigo dele o Jaime que começou a iniciar o novato assim como a Juliana então a gente tem um grupo muito bacana porque normalmente o que indicou do que indicou é o filho é o parente é os irmãos é a filha é o marido então eu acho isso o máximo porque a gente acaba trazendo aí um grupo de pessoas que tem interesse reais ali e que confiam mesmo né porque é uma das provas disso para o marido da Silvia que está comigo há mais tempo que ela acho que uns dois anos a Silvia está um ano e meio por aí não confiasse não tivesse obtido os resultados não tinha chamado a esposa e agora depois de um ano e meio a Silvia está trazendo a filha dela a Juliana também então isso para mim é a maior prova de autoridade profissional que eu tenho que é essas indicações eu não vou nem dizer de amigos mas normalmente os parentes próximos literalmente como a Silvia trouxe a filha quer falar Silvia sim não é falar que assim eu realmente acredito nesse mercado esse mercado realmente dá para você ganhar dinheiro se você fazer todos os no gerenciamento que você passa não tem como você você pode ter um dia ou outro de loss mas não é o que faz você perder sua banca entendeu dá para você ter um gerenciamento e você ganhar dinheiro nisso eu acredito muito e eu estou começando a ter os frutos disso não é muito mas já estou começando muito bom já pagou conta esse mês né Silvia com o dinheiro do mercado já já paguei algumas contas minhas pessoais isso já conta bastante muita gente que está aqui está na sala de sinal e é claro que todos que estão aqui que ainda não está na sala que está iniciando vão fazer parte do projeto da sala porque lá a gente tem feito 2% ao dia sobre juro composto dá em torno de 80 e poucos por cento mas o que a gente ganha da plataforma do bônus ali a gente consegue elevar isso aí para uns cento e poucos por cento mensal né então dá em torno de 160 170 mensal então é importante que todo mundo participe eu vou começar falando de uma de um tema muito importante sobre o mercado que a gente vai estudar eu vou dar ênfase em opções binárias mas eu quero que o projeto cresça quando acabar a mentoria eu quero manter o grupo onde nós vamos estar unidos ali no grupo da sala de sinal e que a gente possa expandir obviamente para outros para outros mercados também que a gente possa crescer porque uma pergunta que eu tive bem interessante de um aluno ele me perguntou se hoje eu vivia somente de opções binárias e não gente eu não vivo só de opções binárias eu vivo do mercado de mini índice de fórex eu vivo da área da construção civil a maioria que me conhece sabe que a Daniela é engenheira então a gente compra reforma e vende leilão como eu já ensinei vocês a gente às vezes compra casa em leilão reforma e vende ou constrói do zero e assim sucessivamente mas tudo isso se deu origem porque eu consegui fazer meu primeiro milhão dentro do mercado de opções binárias se eu não tivesse feito isso eu não conseguiria ter essa gama de situações que hoje eu trabalho então eu não posso dizer que eu vivo só de opções binárias hoje porque hoje a gente tem outras fontes de renda mas posso dizer que tudo começou em opções binárias e até hoje muita coisa eu tiro de opções binárias para vocês terem uma ideia a nossa área da construção civil que a gente compra um lote avaliado em quatrocentos meio milhão constrói uma casa de mais meio milhão que sai em torno de um milhão o custo dessa casa ela é vendida a dois milhões mais ou menos aí quando a gente finaliza eu não gasto um milhão para construir a casa até porque a Dani primeiro precisa de valores mensais então ela vai gastar cem a cento e cinquenta mil reais mensal então o que que eu faço normalmente eu pego um capital de meio milhão e produzo em uma conta paralela que é a conta da construtora dela eu vou produzindo ali desse meio milhão cem mil cento e vinte mil cento e cinquenta mil que ela precisa por mês então ela pega esse valor constrói a casa e a gente vai fazendo a utilização desses valores que eu produzi mas eu não tiro um milhão da minha conta e entrego para ela fazer a obra eu pego de trezentos a meio milhão e trabalho esse valor que vai me dar só para vocês terem ideia a gente acabou de falar que a gente está fazendo na sala de sinal até cento e oitenta por cento por causa do bônus então eu estou dizendo para vocês que eu preciso produzir em torno de vinte por cento do capital para conseguir o valor da construção da obra então imagina se vocês que são meus alunos fazem ali vinte basicamente vinte por cento por semana a gente pode falar do capital total porque é dois por cento sobre juro composto então imagina o que a gente está falando é de zero ponto quatro por cento ao dia para que eu consiga bater o dinheiro da obra então eu trabalho mesmo a obra construção civil o resultado da gente é maior na parte lucrativa porque eu não gasto o dinheiro eu uso ele para produzir o capital necessário para que a gente possa construir muitas vezes eu gasto ali o do lote se for uma coisa imediata tá tipo a gente decidiu agora comprar um lote x e tal vai lá e faz se não o lote vale ali trezentos mil eu mantenho meio milhão na conta da construtora e aí eu vou fazendo e até que a gente consiga juntar o dinheiro para comprar o lote normalmente eu dou um sinal no primeiro mês né e depois eu finalizo ali que é o tempo da Dani conseguir a documentação para começar a obra na administração as liberações para a obra começar então eu não posso dizer que eu vivo cem por cento só de opções binárias mas eu posso dizer que todas as coisas que hoje tenham remuneração financeira está voltada para opções binárias e o que é opções binárias na verdade né eu até achei aqui busquei judicialmente mandei para vocês aí no grupo tá isso aqui está dentro do Jus Brasil então a gente está falando da lei tá sobre opções binárias muito se fala sobre a legalização da opções binárias no Brasil né então eu peguei a legalidade de opções binárias no Brasil o que diz a CVM que é o órgão reclamentador financeiro do nosso país tá aqui ele diz gente está bom o áudio vocês estão me ouvindo bem porque aqui está uma chuva do caramba sim está bem se falhar alguma coisa por favor falem tá eu vou ler para vocês aqui o que o que diz a CVM e a gente vai discutindo alguns pontos para que a gente tire de uma vez por toda a ideia da legalidade da plataforma das operações de opções binárias também enviei no grupo da mentoria então é interessante que mesmo que a gente discuta tópicos aqui que a gente possa é ler o que está ali sublinhar se tiver alguma dúvida me perguntar discutir com os meus advogados sobre isso inclusive hoje depois que eu peguei fiz a reunião sobre as coisas que estão acontecendo e aí depois eu pedi para que a gente discutisse sobre esse assunto também para a questão das legalidades em modo geral mas a pergunta é a legalidade de opções binárias o que diz a CVM CVM é o nosso órgão regulamentador financeiro do nosso país diz que é uma modalidade de especulação de taxa de ativos que vem da popularizar popularizando cada vez mais no Brasil as opções binárias prometem alto rendimento em curto período de operação mas o que nossa legislação diz sobre esse tipo de atividade o presente artigo tem a finalidade de explorar os aspectos legais das operações em opções binárias no Brasil sua legalidade diante do nosso do nosso as ordens jurídicas e os órgãos regulamentadores para adentrarmos nos aspectos legais da opções binárias precisamos primeiro entender o que é esse mercado e aqui tem uma coisa que eu sempre falei para vocês que é super interessante as opções binárias é uma atividade de alto risco onde os operadores prevê um ativo vai fechar acima ou abaixo da taxa da entrada as operações podem ser de um minuto cinco minutos quinze minutos e até por horas nós não iremos encontrar no mérito do conceito de opções binárias pois o foco são os aspectos jurídicos dessa modalidade de operações o que ele diz aqui que é uma operação de risco e é porque tudo que você tem rentabilidade alta seu risco é alto porque opções binárias é considerada de risco alto e eles falam sobre ganhos altos porque hoje no mercado nós temos rentabilidade do banco que é de 0.8% ao mês e a gente está fazendo vocês como amadores dentro da sala de sinal copiando inclusive batendo as metas sem que eu esteja presente porque a gente entra segunda, quarta e sexta e a maioria de vocês estão fazendo terça quinta, sábado e domingo porque todas as coisas que eu crio o objetivo é que vocês já entrem desmamados dessas operações que vocês não fiquem apegados e depois se sintam óculos então a gente faz junto e vocês fazem só mas já tem um desmame então aqui ele explica o que é o mercado de opções binárias e como ele pode ser utilizado e denomina ser de alto risco porque realmente é de alto risco porque também os lucros são interorbitantes nós como amadores vocês como amadores guiados por mim estão fazendo quase 200% de um capital isso é muita coisa para 30 dias tem por cento de um capital que a gente faz dentro da sala de sinal só de você fazer o depósito com bônus a gente está falando de 10 anos de rentabilidade bancária 10 anos e 3 meses nós fizemos esse cálculo lá na sala a gente vai fazer aqui também para quem não está participando acompanhar então por isso que é considerado alto risco até aqui está tudo bem está tudo correto alguém está com dúvida quer fazer alguma pergunta gente é importante que vocês perguntam tá não existe pergunta boba existe bobo que não pergunta a gente precisa entender o que que a gente vai trabalhar eu sempre falei essas coisas em live mas eu nunca trouxe prova vamos colocar disso para que vocês tenham na mão algo que seja do Jus Brasil que é da nossa justiça então por isso que eu estou discutindo o que a justiça fala sobre opções binárias com vocês tá se tiver dúvida por favor me pergunte então venho continuando mas então opções binárias são permitidos no Brasil são considerados jogos de azar pelos nossos ornamentos jurídicos são perguntas essas são as perguntas comuns dos grupos e do fórum de discussão sobre essa modalidade tanto para nós aventureiros quanto para os que tem mais tempo no mercado primeiramente vale a pena ressaltar que opções binárias é basicamente o espelho do mercado legítimo conhecido como forex eu já falei isso de várias vezes nas lives e provei para vocês que o gráfico de opções binárias é igual ao gráfico de forex a gente utiliza ele só muda a modalidade de operar então aqui ele pede para ressaltar porque o mercado de forex é legalizado né então primeiramente vale ressaltar que opções binárias é basicamente o espelho do mercado legítimo conhecido como forex as corretoras dessa modalidade de investimento utilizam o mesmo gráfico do mercado de forex com algumas pequenas oscilações e algumas mudanças no visual da plataforma na experiência do usuário tornando a plataforma mais atrativa visualmente e mais intuitiva para o uso das funções pois a ferramenta do mercado de forex tende a ser visualmente menos atrativo e mais difícil para os usuários manusear o que que eles estão falando aqui o forex devido às funções operacionais que é de longo prazo a gente chama até de swing trader porque não é com opções binárias com prazo de terminar a gente entra numa operação e o que a gente faz em um, dois, cinco minutos a gente sabe o resultado forex pode durar dias ou dia né então o que que eles fazem como o Brasil o maior dos usuários é a África e o Brasil do mercado de opções binárias nós estamos num país de terceiro mundo se fosse para eu abrir uma live para iniciantes na base de forex vocês iam assustar só com a plataforma com tanto botão e coisa que você tem que organizar stop win stop loss o arrasta o tempo a distância e assim sucessivamente as pessoas não iriam se interessar então opções binárias foi criada para iniciantes e ser uma coisa mais atrativa porque para não assustar as pessoas quando entra para dentro do mercado como mini índice forex só para vocês terem uma ideia quando eu abri o mercado de mini índice nós passamos quase uma semana só para explicar a plataforma e aqui eu consigo fazer em uma live e a gente já começa a operar às vezes em 10 minutos já começamos a operar porque ela é simples de manuseio né a gente tem simplicidade para manusear o gráfico então ela foi transformada nessa simplicidade para que as pessoas de países de terceiro mundo para baixo pudessem utilizar a plataforma e começar o seu nível de investimento as operações são feitas exclusivamente de trader usuário para a corretora quando a análise se prova negativa quem fica com o valor de investimento pelo operador é a corretora quando se mostra positivo ganha né quem paga o operador é a corretora aqui mora a diferença dos outros mercados tá não é literalmente o mercado é a corretora que entra como intermediadora da opção de mercado de opções binárias então quando as pessoas dizem vocês não fazem operação do mercado porque não é o mercado que paga sim a gente faz no mercado só que quem faz a nossa operação teoricamente é a corretora ela é uma intermediadora e aí ela faz a operação pela gente através de um espelho a gente pode chamar até meio que de um copy trader e ela ganha ou ela perde e ela paga pra gente né ou ela lucra também quando a gente perde ok tá claro até aqui ou alguém tem alguma dúvida quer fazer alguma pergunta não alguém Carlos pode falar Carlos o microfone tá desligado sim eu gostaria de tirar alguma dúvida é que pela segurança nossa é é que do trader é que qual é é é qual é a porcentagem que seria pra nós hoje você fala em relação a segurança de perder o dinheiro isso perder ou então ganhar e é é é que um tempo atrás você falou assim é eu só tinha algum dinheiro seu é que você ficava preocupada seria verdade ou seria mentira depende da corretora na verdade qualquer área hoje profissional Carlos a gente tem risco é a gente vai numa igreja e eu tive o desprazer inclusive recentemente de conhecer um pastor que nunca foi pastor e aí você vai lá e o cara põe a mão na sua cabeça ora por você e faz um monte de coisa a gente vai no médico chega lá o médico tá lá no jornal porque ele não é médico né ele tá fraudulento então da mesma forma que existe corretoras corretoras por isso que eu sempre falo do grau de importância da gente entender essa parte da legislação porque que a corretora é a nossa ferramenta então é necessário que a gente escolha uma ferramenta que tenha algum tipo de legalização no Brasil né que seja que não seja pela CVM mas que seja pela ML que é um órgão reclamentador da lavagem de dinheiro no Brasil então em toda a área a gente vai ter a parte da insegurança principalmente se você não levar a sério essa escolha que você tem que fazer da sua principal ferramenta que é a corretora tá hoje mesmo eu tive uma reunião com uma corretora bem conhecida que ela me fez uma proposta totalmente indecente porque aqui tá claro que como é a corretora que interfere ali com vocês como muitos alunos aqui se eu falar e o aluno tiver presente por favor levanta a mão mas eu mostrei numa live inclusive acho que da sala de sinal onde a corretora Equioption e Exnova que foi um dos motivos de eu estar migrando pra outra corretora eles deixaram no ar de uma forma bem direta que se eu fizesse vocês perderem eu e elas lucrariam mais eles me pagariam mais por isso e eu mostro inclusive a minha resposta pra eles eu falo não tenho interesse nisso eu ganho dinheiro operando no mercado não vou enganar ninguém quem viu essa live que eu mostro essa conversa quem tava presente é que daí eu não tava presente não mas é que isso aí que eu ouvi é que realmente você tem um vídeo aí você tá falando sobre isso é eu gravei isso e coloquei é só me dizer uma coisa é é que uma dúvida aqui que algumas pessoas tem se eu tenho dúvida é é o que nós fazemos como trade seria jogos ou não 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 é trader não é jogo tá não existe a possibilidade de ser jogo e aqui fala sobre isso tá não é jogo é operação no mercado financeiro mercado de câmbio tá não é jogo ok Iago tava com a mão pra cima quer fazer alguma pergunta respondido Carlos ok muito obrigado nada Iago verdade era só pra mais confirmar é resumidamente é a gente faz a operação na plataforma da operadora da corretora aí se a gente ganhar a corretora nos paga o no caso o payout né aí ela fica com o resto que é a diferença do playout de 100% isso a diferença aí no caso se a gente perder ela fica com tudo com 100% com 100% isso entendi exatamente é como imagina que você é é uma corretora tanto que o nome é corretora imagina que você vai vender uma casa é você vai colocar dentro do site de uma corretora e a corretora vai intermediar toda a negociação por você e vai ficar com a porcentagem ok entendeu entendi sim obrigado ok mais alguém continuando então assim as opções binárias é uma de uma certa forma um mercado um mercado relativamente novo no Brasil aproximadamente oito anos uma coisa que eu quero deixar claro para você agora dia 15 de dezembro eu faço oito anos de mercado de opções binárias então eu fui criada com o início de opções binárias desde o início do mercado de opções binárias é que eu atuo dentro do mercado de opções binárias dia 15 de dezembro faz oito anos de profissão e sete anos de consistência tá então eu tenho oito anos de mercado consistente sete anos e eu nasci junto com o mercado de opções binárias do Brasil então assim as opções binárias de certa forma é um mercado relativamente novo possui aproximadamente oito anos no Brasil atualmente no Brasil não existe regulamentação sobre essa atividade portanto não é permitido a presença de corretora de opções binárias no Brasil por essa razão todas as corretoras de opções binárias possuem sede em países onde as atividades são permitidas ou seja não existe uma possibilidade de uma corretora ser brasileira porque as regras do Brasil não permitem então elas abrem em outro país para que elas tenham toda a legalidade isso não significa que nós não possamos utilizar a plataforma aqui ela só não pode ser aberta exemplo Amsterdã é vendido droga tem lojas de maconha para todo lado com sabor café chocolate brigadeiro eles tem lojas abre então aqui no Brasil a gente é traficante se abrir uma loja de maconha lá é liberado então você pode ir para lá você pode ser consumidor e pode ser vender lá é liberado então o que que eles fizeram foram para um país que é liberado opções binárias para abrir o mercado para nossa sorte graças a Deus o mercado é online tá mas não existe corretora de opções binárias dentro do Brasil em nossa legislação não existe nenhum artigo ou nenhuma menção sobre esse tipo de operação essa é a parte principal não existe nenhuma menção nem nada nem proibindo e nem liberando sobre esse tipo de operação tendo em vista ser um tipo de atividade de alto risco e um mercado relativamente novo nosso códigos legais do Brasil são anterior ao nascimento desse mercado ainda nada se tem como o nosso código da CVM foi renovado antes do nascimento da opções binárias a CVM não tem nada que fala sobre o mercado de opções binárias nem proibindo nem legalizando a CVM comissão de valores de imobiliários na área na série alerta CVM Forex na página 6 que diz pessoas domiciliadas moradores do Brasil brasileiras podem investir no exterior em Forex ou em qualquer outro tipo de ativo mas naturalmente é preciso atentar para que seja seguidas as regras da Receita Federal e do Banco Central com relação aos adequados procedimentos para enviar e receber recursos e recolhimentos de tributos isso significa o que? que elas não podem abrir dentro do Brasil mas nós podemos operar qualquer mercado de Forex e deixando aberto todo e qualquer tipo de mercado semelhante são permitidos para brasileiros tá? então aqui está claramente dizendo que nós somos permitidos a operar qualquer mercado de Forex ou semelhante ao mercado de Forex indo além o Banco Central da resolução número 3265 traz o capítulo 2 das operações cursadas no mercado de câmbio tá? opções benária é mercado de câmbio no artigo 10 no artigo 10 as pessoas física e pessoas jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira ou realizar transações internacionais em reais de qualquer natureza sem limitação de valor observando a legalidade da transação tendo como base o fundamentação econômica e a responsabilidade definidas das respectivas documentação inclusive no inciso 1 inclui-se nesse artigo compras e vendas de moedas estrangeira por pessoas físicas e jurídicas residente domicílio com sede no nosso país em bancos autorizados a operar o mercado de câmbio para fim de construções de disponibilidade do exterior do seu retorno nota-se que ao falar de qualquer natureza abre entendimento sobre o mercado de fórex partindo do princípio de opções binárias é um mercado paralelo de fórex entende-se que se aplica a ambos os mercados para receita cabe a tributação esta vai depender do tipo de investidor se a pessoa é física ou jurídica para o investidor de pessoa de pessoa física que não exerce atividade econômica opções binárias devem ser declarados como ganhos e perdas patrimoniais então se você está positivo você tem que declarar e pagar seu imposto se você está negativo significa perdas patrimoniais então você pode abater no seu imposto de renda as perdas são abatidas no imposto para a pessoa jurídica os ganhos em opções binárias devem ser integralizados ao patrimônio da empresa como lucro e lançados nos livros contábeis ou seja se uma empresa abre como por exemplo a nossa construção civil abre uma conta em opções binárias nós precisamos declarar isso lançado nos livros contábeis como ganho e perda de patrimoniais para a pessoa física é o imposto de renda ok está claro até aqui ok para ambas as situações as declarações para receita deve ser de ganho de capital em moeda a modalidade do CID do CID que a gente apresenta para o contador é moeda ganho de capital por moeda estrangeira e imposto será de 15% isso significa que a gente faz 100 mil a gente vai pagar 15 mil para o governo ok existe previsão legal para não cumprimento de declaração de ganho já mencionados e eles podem ser encontrados na lei 8.137 barra 90 o artigo 1 constitui crime contra a ordem tributária suprema ou redução de tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante o seguinte conduta ele está dizendo que se você não paga imposto é crime contra a ordem tributária seja ele você enganando diminuindo imposto declarando menos e assim sucessivamente omitir informações ou prestar declarações falsas às autoridades fazendárias que é a receita federal fraude de fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou otimizando operações de qualquer natureza em documento do livro exigido por lei fiscal constitui crime da mesma natureza via lei 9.960 de 10 do 4 de 2000 fazer declaração falsa ou omitir declarações sobre renda bens fatos ou empregar outra fraude para emitir total ou parcial do pagamento do tributo assim a lei é clara e taxativa quanto a atribuição sob pena de responder penalmente o agente que não o fizer se a gente não declarar como qualquer outra profissão então se a gente tem que declarar renda de opções binárias é porque não é proibido no país ok tá claro isso a gente é obrigado a declarar tudo que se declara é atividade legal tá claro isso como nós não temos modalidade de opções binárias a gente declara como é a gente vai declarar como ganhos deixa eu pegar certinho aqui ganhos patrimoniais ok a gente declara como ganhos patrimoniais e se a lei mudar hoje eu posso ser penalizado por estar operando opções binárias a resposta é não devido o princípio da legalidade do direito penal nula prévio leve como diz no artigo 1 do código penal ou seja a lei só é válida a partir do momento que ela foi declarada se amanhã o governo declara pela lei da CVM que é proibido operar opções binárias quem operou opções binárias não pagaria nenhum tipo de penalidade porque a lei conta a partir do momento que foi declarada não há crime essa parte é importante no artigo 1 dessa lei diz não há crime sem lei anterior que o define não há pena prévia comunicação legal assim se opções binárias forem consideradas ilegais ninguém pode ser punido por ser operado por datas anteriores somente em data posteriores a publicação do evento alterando as ordens jurídicas tendo assim o que a lei não proíbe ela permite então se a lei não proíbe opções binárias ela permite e diante da ausência de uma regulamentação explícita dos órgãos responsáveis do nosso ordenamento jurídico operar o mercado de opções binárias é legal no nosso país respeitando os dispostos pelo Banco Central e Receita Federal no entanto o que não deve ocorrer são corretoras ter sede no Brasil efetuar promessas agressivas lucrativas e rápidas deixar de constar a proibição deixar de constar a proibição para menores de 18 anos oferecer diretamente serviços no Brasil deixar de dar suporte aos seus usuários da plataforma ok então o que é proibido é abrir uma corretora no Brasil mas o que o Brasil não proíbe ele libera e se paga tributos é liberado então eu sempre falei sobre isso de uma forma mais simples como que é isso se a gente tem o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que são bancos governamentais tá dentro das plataformas e eu não estou falando só do Pix eu estou falando do TED que lá você pode gerar boleto transferência via TED você pode fazer tudo isso dentro do mercado tá então o que eu estou querendo dizer com isso provando juridicamente pelo site do Jus Brasil que o mercado de opções binárias é legalizado sim tá ele só não está nas regras e regimentos da CVM mas o que não é proibido é liberado tá então o mercado de opções binárias é liberado e é legalizado mediante a pergunta que o Carlos me fez o que que a gente tem que ficar atento ao escolher a ferramenta que seria a nossa plataforma para fazer as operações como eu poderia judicialmente acessar uma plataforma prestem atenção que não está na jurisprudência brasileira o que quer dizer não está na jurisprudência brasileira ela não está em sede no Brasil então eu precisaria fazer isso de uma forma através do órgão AML ou literalmente através da jurisprudência do país em que a plataforma que a gente utiliza está em sede como ela não está no Brasil as plataformas que nós utilizamos e que optam Exnova Binomo e Stockit elas não tem sede no Brasil mas tem representantes legais dentro do Brasil então por isso a gente consegue acionar judicialmente as plataformas tornando elas fiscalizadas pelo órgão da AML que é o órgão regulamentador financeiro que combate a lavagem de dinheiro no nosso país esse órgão foi que botou os influenciadores do jogo do tigrinho preso então está claro para vocês pela lei pela lei do Jus Brasil está lá no grupo que a gente colocou na nossa mentoria legalidade sobre o mercado de opções binárias dentro do Jus Brasil que o Jus Brasil nossa justiça fala sobre o mercado de opções binárias então apesar de eu ter sempre falado em todas as mentorias e explicado inclusive a presença dos bancos governamentais como Caixa Econômica Federal Banco do Brasil dentro das plataformas eu achei de extremamente importância porque nós somos meio Santomé que vocês tivessem esse artigo direto do Jus Brasil para que a gente pudesse de uma vez por todas entender as leis o número das leis ler, releir ter isso ao alcance da mão para que a gente possa falar sobre o mercado que a gente mais vai atuar dentro dessa mentoria até aqui está claro para todo mundo tão mais aliviado sobre a ideia do mercado de opções binárias o mercado de câmbio ser ou não ser proibido está todo mundo bem claro bem convencido disso sim bem convencido até porque gente deixa eu falar se o mercado de opções binárias fosse proibido assim como prestem atenção as pessoas falam aí do jogo do tigrinho dos cassinos nunca foi proibido fazer propaganda dos cassinos tá nunca foi proibido proibido é você mentir resultado e proibido é lavar dinheiro dentro do mercado então os influenciadores que vocês viram recentemente sendo presos não é porque era influenciador do tigrinho como a Deulane Bezerra que eu sou fã inclusive é porque ela tá sendo investigada por lavagem de dinheiro utilizando uma plataforma de cassino da mesma forma que a gente teve aí o Emmanuel que foi preso por lavagem de dinheiro utilizando uma plataforma de opções binárias da mesma forma que a gente teve o médico tal que abriu uma clínica e exerceu a função sem autorização e matou pessoas principalmente na área e clínica de cirurgias plásticas então as pessoas utilizaram disso pra lavar dinheiro mas não é porque eles são influenciadores porque senão o Neymar era o primeiro ele é embaixador do cassino da Blazer né então não é por isso é porque segundo a justiça eles lavam dinheiro utilizando o cassino aí é a diferença então tá claro pra todo mundo isso tá bem claro bem limpo essa ideia de quando alguém vir falar que opções binárias é proibido isso e aquilo isso tá bem explícito agora pra todo mundo Jefferson você ficou mais claro pra você agora te passa mais confiança o mercado consegue falar Jefferson consegue falar não Júlio 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 Berardinelli vixe Maria quase deu um nó na minha língua agora consegue falar Júlio Oi me ouve primeira coisa já me diz como fala seu sobrenome pra mim poder aprender é Berardinelli Berardinelli falei certo? sim falou certo muito bem como é que ficou pra você depois da gente ler o Jus Brasil referente opções binárias te deu mais confiança agora? ah sim essa parte que você leu eu já tinha essa confiança porque você já tinha comentado sobre isso e me ensinava errado de fazer né então eu sempre fiquei tranquilo e agora você acabou de confirmar aí com toda essa documentação falando que é uma coisa segura de se fazer né de uma forma bem grosseira gente vender maconha no nosso país é liberado? não se eu abro um Instagram oferecendo as verdinhas as véu de noiva gente não é porque eu fumo tá? não fumo não uso drogas mas eu conheço e as skanks da vida colocando ali pra vocês comprarem eu já seria presa? provavelmente provavelmente né? então se eu eu faço isso há oito anos meu Instagram é aberto meu YouTube tá lá meus resultados tá lá se fosse proibido eu estaria aqui agora? não já tava presa né? estaria tendo que operar comigo sala de sinal na quinta-feira no dia de visita aí não dá já pensou? eu falei que se um dia eu morrer esses alunos vão num terreiro marcar um terreiro as datas certas pra poder fazer psicografia das novas estratégias e se eu for presa vai ser a maior fila na porta do presídio pra ver se eu criei mais alguma coisa mas o que que acontece? o que que a gente fala que isso é importante pra gente literalmente tirar qualquer tipo de dúvida sobre o que a gente vai fazer então não é pros outros é pra gente mesmo é pra passar essa confiança de não ser que é o que eu vou fazer agora dentro dessa mentoria nada do que for dito aqui vai ser simplesmente falado como eu fiz até agora eu sempre vou trazer coisas que dá veracidade em cima do que eu estou falando que são experiências e estudos quando eu botei minha cara pra falar sobre opções binárias se tivesse algum risco de ser presa obviamente eu não teria feito isso qualquer tipo de ilegalidade né eu e milhares de traders por aí então que fique claro pra vocês que não é um mercado proibido é um mercado reconhecido inclusive o imposto do mercado é igual ao de Forex é igual ao do Mininds só que o Mininds é descontado na fonte né é igual então nós temos as mesmas regras e legalizações dos mercados que a gente tem por aí que as pessoas abrem a boca pra dizer que o mercado de Forex e cripto isso e aquilo e que opções binárias é um jogo é um cassino não é tá não é pelo menos pelas leis né do nosso país não é tá por mais que dizem por aí não é então isso tem que ficar bem claro pra vocês pra que a gente possa entender em cima de tudo que a gente tá trabalhando mediante tudo isso o que que é importante pra gente começar os estudos e operar o mercado entender parte a parte o que eu fiz na minha vida eu vou fazer dessa mentoria eu vou trazer pra vocês exatamente o meu passo a passo eu vou trazer pra vocês exatamente a vivência que eu tive dos pontos importantes pra que vocês tenham a mesma experiência que me levou hoje ser a top 1 mundial em opções binárias então eu quero trazer o passo a passo degrau por degrau tudo que eu estudei me fez acreditar no mercado eu quero passar pra vocês pra vocês terem a mesma credibilidade confiança então quando eu fui começar o mercado financeiro eu pesquisei tudo judicialmente primeiro porque eu sou advogada então eu já tenho esse hábito então eu fui pesquisar tudo eu vi com os meus próprios olhos não foi alguém que só me falou então eu achei extremamente importante que dentro dessa mentoria tudo que for dito seja trago pra vocês seja mostrado pra vocês que é real que é possível da onde foi que eu tive essa informação como foi que eu tive credibilidade e decidi me jogar de cabeça dentro do mercado me tornando a pessoa que sou hoje então eu quero fazer esse passo a passo depois que eu tive a ideia dessa legalização eu entendi que eu precisava entender o mercado em si né o mercado num todo né o que que eu teria de opções dentro do mercado e o que cada opção significaria então eu peguei e listei todas as opções e comecei errado porque eu coloquei lá assim investidor quais são as opções que eu tenho como investidora e aí eu entendi ao longo do período conversando até com o meu pai que eu já contei essa história que eu não estava pesquisando ser investidora eu estava pesquisando ser operadora do mercado financeiro são são profissões diferentes que é o assunto que a gente vai conversar hoje então o que que eu entendi que investidor não tem nada a ver com operador ou trader trader não é investidor trader é uma pessoa que opera qualquer mercado financeiro seja ele de opções binárias forex mini ind cripto esse cara é denominado trader que o significado é operador do mercado financeiro que inclusive existe concursos internos de bancos para traders operadores do fundo de caixa de investimento do banco que é o sistema de EGT do banco que eles operam esse dinheiro para gerar as rentabilidades que é 0.8% o salário é de 6.800 e poucos reais de um trader ou seja um operador do mercado financeiro na verdade a primeira profissão sempre foi operador do mercado financeiro e de 8 anos para cá denominado trader tá então trader é uma pessoa que opera o mercado financeiro que extrai o dinheiro do mercado financeiro que sabe fazer uma leitura gráfica professora um analista gráfico ele é trader não ele sabe analisar o gráfico mas ele sabe analisar o gráfico para dados de resultado como por exemplo vamos falar de uma empresa né ele vai pegar um gráfico e vai dizer colocar lá vamos colocar uma loja de cosméticos aqui tem a venda de shampoo e aqui tem a venda de creme aí o gráfico vai aparecer que o shampoo se vende mais do que o creme até porque a gente usa duas três shampoo para lavar o cabelo e um pouquinho de creme então o shampoo vende mais então o gráfico do shampoo vai estar mais elevado que a gente pode chamar das velas mais conhecida no mundo do país primeiro mundo como candles né no Brasil meros mortais velas que são as velas que a gente opera então ele vai dizer que o shampoo tem um nível mais elevado a venda é melhor então ele vai gerar um gráfico ele vai ler esses dados só que um analista gráfico ele não lê o que vai acontecer ele vai ler o que aconteceu e te mostrar o resultado muitas vezes baseado em indicadores que são média móveis banda de bórdia RSI e aí vai então indicadores é a leitura de um gráfico tá se vocês pegarem o que é um indicador gráfico é a leitura de um gráfico se ele é a leitura de um gráfico ele é literalmente ele tá lendo o que foi o que aconteceu né ninguém lê o que não aconteceu então se ele é a leitura de um gráfico ele tá lendo o que aconteceu ele nunca vai te dizer o que vai acontecer porque qualquer indicador ele vai te dizer o passado não existe indicador que fala sobre futuro então aquela pessoa que opera com gráfico cheio de indicador ele é extremamente amador é ilusório tá totalmente ilusório por quê porque o gráfico sobe ou desce então às vezes a gente acha que criou uma estratégia que criou um padrão e na verdade nem criou porque você tem 50% de chance de ganho e 50% de chance baseado no que você avaliou do gráfico né então você fala ah deu certo ah deu certo não não deu porque na verdade você tem que fazer uma avaliação muito grande como eu falei pra vocês eu normalmente crio uma estratégia que é a parte mais difícil pra mim é criar estratégia e por que que é difícil porque você acha que criou uma estratégia na hora que você joga com os meus TI joga dentro do gráfico e analisa cinco anos pra trás eu tenho 55 50% de acerto essa média significa que é a média do gráfico que é 50% de sim 50% de não né porque o gráfico só sobe ou só desce então isso não é uma estratégia assertiva uma estratégia pra ser considerada assertiva ela tem que estar acima de 70% de assertividade tá e aí entra uma estratégia dessa com o gerenciamento que a gente utiliza os galhos por exemplo você eleva essa estratégia pra 99.8% a depender da quantidade de galhos usados você até zera a possibilidade de perda tá então o que que acontece a parte mais difícil é criar uma estratégia então não se iludam com a história de um indicador inclusive a história dos indicadores surgiu por dois motivos importantes primeiro deles pra que a gente os traders tenha conteúdo pra dar aula referente o que eles ganham a CVM ela proíbe a divulgação da plataforma pela pela própria plataforma porque elas não podem nem abrir sede aqui no Brasil então eles contratam influenciadores ou traders pra fazer a captação de pessoas pra dentro do mercado e paga a gente muito bem por isso mas é muito bem mesmo então o que que acontece com esse processo o que que eles fazem é eles tem que encher linguiça porque eles não são traders então eles vão pegar os indicadores e vão criar uma ideia de número que ele fez pra configurar um indicador que dá a resposta do que vai acontecer isso não existe tá indicador é a leitura de um gráfico e ninguém ler o que não foi escrito ok até aqui ok ok gente vocês comunica comigo porque eu tô triste meu time perdeu então não tô bem hein quando eu não tô bem a bronca vem grande Palmeiras acabou de perder Corinthians vê se tem lógica o negócio deles então eu tô brava o que que acontece então é importante que a gente entenda os mercados quando eu decidi que eu fiz uma lista que eu decidi ser trader ou seja extrair dinheiro do mercado financeiro eu fui escolher as opções que eu tinha então eu tinha opções binárias Forex mini índice cripto mini dólar N mercados que a gente podia fazer e dentro de cada mercado existe modalidades que a gente pode utilizar então o que que eu fiz eu listei as principais e mais utilizadas das modalidades de mercado financeiro pra que eu pudesse atuar como trader e fui decidir o mercado de acordo a minha condição de vida e aí o que que eu fiz opções binárias você investe pouco dinheiro e consegue ter uma rentabilidade melhor né muitas vezes o mesmo capital de uma pessoa no mercado de opções binárias ou a pessoa tem 10 vezes mais o capital em Forex ou em mini índice produz o mesmo lucro de opções binárias por quê? é muito simples se você pega o melhor trader mundial de mini índice por exemplo ele vai fazer em torno de 30% do capital que é a média da consistência dele que é o mesmo de Forex então quando vocês viram um trader falando ah eu fiz 100 200, 300% em Forex mentira ou pode ter feito em um mês mas não é consistente né faz ali dobra a banca e depois devolve consistente tirando a média o melhor trader fica entre no máximo 40% tá dentro de mini índice e Forex isso significa o quê? que se eu tenho mil reais lá eu vou fazer quatro mil reais e como a boa brasileira quando eu comecei pobre eu precisava de dinheiro não dava pra eu ganhar 40% já é muito bom perto do que o banco dá previdência privada CDI CDO que é no máximo 0,8% e alguns que falam que paga 1,2% mas quando desconto IOF que é um imposto em cima de investimento bancário que você faz você cai pra 0,8% do mesmo jeito porque você vai ter que tirar parte do lucro pra pagar o imposto então é ilusório esse 1,2% então quando a gente pega esse tipo de situação o que que a gente pode dizer relacionado ao mercado tá que nós temos aí o mercado de opções binárias inclusive é denominado mercado de pobre e é mesmo porque pobre que bota dinheiro opções binárias pra fazer muito porque a gente tá sempre precisando de dinheiro e ninguém tem um capital disponível de 200, 300, 400, 500 mil no banco sobrando pra jogar ali e deixar ali pra tentar fazer 20% vamos colocar por quê? porque a gente tá falando do melhor nós começando os meros mortais vamos ter em torno de 10 a 20% né então isso se tiver e o mês que a gente sai negativo a gente passa um ano pra recuperar o que perdeu pra depois voltar a lucrar então não era o mercado e ainda não é hoje eu opero mini índices forex e mercado de mini dólar porque eu gosto do mercado é desafiador eu vou falar pra vocês que é como se eu tivesse olha pra você ver o que eu vou falar isso é sério é como se eu tivesse me divertindo num cassino entendeu eu tô ali pra mim o cassino a forma de me comportar é ali no mercado porque eu vou me desafiar sobre as minhas estratégias mas eu não tô pensando no lucro quando eu preciso de um dinheiro é rapidamente eu já abro o gráfico de opções binárias tá ali eu vou pra provar meu conhecimento pra como se diz ter o respeito também da sociedade como trader mas eu gosto e opero mesmo opções binárias mas tenho contas corretoras projetos planos em outras criptomoeda porque que eu não gosto tanto de criptomoeda não forço muito criptomoeda porque dentro dos mercados eu decidi que eu queria algo que dependesse de mim exclusivamente de mim do que que você tá falando professor eu tô dizendo que o ele musk fez um twitter de duas linhas três linhas e ele quebrou o mundo em bitcoin porque ele foi lá e twitter ele acordou resolveu tomar um café e twitter falando mal da bitcoin e a bitcoin caiu até 64% e quebrou o mundo o mundo inteiro por causa de um twitter infelizmente eu não sou amiga do ele musk então eu não sei o que ele vai twitter então vocês concordam que não tá ligado a uma análise gráfica tá ligado a um site de fofoca sim sim ações por que que eu não gosto de ações porque por exemplo vou dar vários aqui tá o daniel alves quando foi preso as marcas que que patrocinava o daniel alves caiu 39% das ações é sério que eu vou ter que saber quem que um jogador de futebol que tipo de crime ele vai cometer se ele vai estuprar alguém pra revoltar as mulheres aquela coisa toda e sabotar as empresas que patrocina ele não dá né também não tem essa intimidade toda com eles como aconteceu com o robinho agora como aconteceu também não só o crime mas o neymar neymar era patrocinado pela nike e as ações da nike na época chegou a 120% quando o neymar assinou com a nike e eu também não sou amigo do neymar e graças a deus por isso porque pra ele eu não tenho vontade de ser amiga não que meu filho não me escute mas eu não tenho zero vontade de ser amiga do neymar não me acrescentaria nada na minha vida agora ele saiu da nike e foi pra puma e aí a nike cai as ações pra mais de 60% também e a puma bate 224% porque o neymar assinou inclusive a prova disso porque que essas ações subiu tava aqui em casa porque miguel já não calça mais chuteira da nike agora não presta eu falei como não presta paguei chuteira inclusive chuteira tem chuteira de quase 5 mil porque era do neymar que é adorada não sei o que agora não presta não presta mais não o neymar prestou até mês passado não mãe tem que comprar chuteira do neymar da puma agora tudo é puma aqui fala em nike pra você ver não existe nike pra você ter ideia aqui até o rexona lá rexona sei lá qual é o coisa lá tem que ser não é nem a marca tem que ser o do neymar que tem a foto dele chutando se você falar mal do neymar pro miguel acabou ele te bloqueia da sua vida eu falo que no meu aniversário ele faz uma homenagezinha leve no aniversário do neymar ele troca foto do perfil do celular do instagram do não sei o que neymar voltou a jogar ele quase soltou fogos uma coisa louca mas é eu não sou amiga do neymar eu não sei quem que o neymar vai encerrar contrato com quem ele vai assinar então é um mercado que eu acredito que não dependa de mim Ingrid mas tem alguns mercados consolidados hoje depois dos patrocínios eu acho que não tem nenhuma ação consolidada mas ok vamos falar de Petrobras né era previsto algumas coisas né porque o Lula ganhou então tá tudo certo então a gente já sabia que tudo que era desse nível ia pra escocuia mesmo ia cagar tudo então você fica mais ciente ali porque você já sabe das eleições você tem uma análise mais ou menos mas por exemplo agora o pessoal tá boicotando a garoto né a bis sei lá que já bué por causa é por causa Jojo Todinho a Jojo Todinho é patrocinada pela bis acho que é a bis o bombom lá da garota sei lá e aí agora ela foi e falou dos viados dos gays e aí a comunidade gay agora não aceita mais a Jojo Todinho que era a madrinha gay né do público LGBT e agora estão sabotando todo tipo de empresa que ela apoia ou foi contratada como influenciadora ou qualquer coisa do tipo e aí adivinha o que aconteceu com as ações caiu um dia gente de sabotagem de uma grande empresa é uma catástrofe pra eles né e eles fizeram uma campanha um movimento LGBT de uma semana sem ninguém comprar o produto lá que patrocina que ela faz publicidade então isso é um déficit gigantesco pra uma empresa que vende milhões por dia e de repente ela passa dois, três dias sem vender nada as ações caem viram PT fora isso ainda tem as questões das empresas que ela vende a ação dela lá por 10 reais sobe a ação pra 20 né pras pessoas induzir as pessoas comprarem mais e depois ela baixa pra 5 pra ela poder comprar pela metade do preço que ela vendeu ainda tem as próprias empresas e fábricas e indústrias que fazem isso pra poder aumentar o capital da empresa eu falo porque eu sou gestora financeira e empresarial já fiz isso diversas vezes então a mulher pega lá vende a ação dela de 5 de 10 reais sobe pra 20 o povo fala que tá subindo compra mais daqui a pouco ela derruba pra 5 então se ela vendeu 1 milhão ela compra as ações de volta por meio milhão ainda fica com 1 milhão no bolso meio milhão no bolso então o que que acontece também não depende de mim né é uma coisa que não tá sobre o meu controle já forex mini índice e mini dólar e opções binárias depende única e exclusivamente de mim as pessoas falam muito sobre notícia quem me acompanha sabe que eu nunca vi notícia pra fazer operação até porque eu vou fazer uma pergunta bem básica todo mundo disse assim eita tá bom pra operar outros disseram não, não pode operar porque o Trump tomou um tiro lembra do atentado contra o Trump e aí deu notícia de 5 touros né lá no investe.com e aí as pessoas disseram eita hoje tá bom que tem notícia outros disseram a notícia tá forte não vale a pena operar deixa eu perguntar uma coisa pra vocês e tentam me responder vocês acham que o tiro que o Trump tomou ia aumentar o turismo diminuir o turismo aumentar ou diminuir o dólar eu não faço ideia o que a porra desse tiro ia causar ia aumentar ou ia diminuir não sei não faço ideia aí é uma análise que só Jesus ia conseguir fora isso em qual momento esse tiro vai mexer dentro do mercado hoje hoje a tarde amanhã de manhã daqui dois dias quinze uma semana qual é o momento que ele vai mexer com o mercado eu não sei pô mas eu sou trader eu vivo do mercado eu vou poder ficar uma semana esperando ver passar e aí daqui a pouco passa e vem outro atentado uma bomba uma guerra eu nunca vou operar porque todo dia você abre a porra do investe.com tá o que lá treito ouro qual é o dia que vocês abriram lá pra olhar uma notícia que não tinham a notícia de três toros aí eles botam a notícia de três toros quinze horas e aí o que que vai acontecer em quanto tempo vai descer vai subir e depois da notícia quanto tempo não sei então eu não não olho isso notícia pra mim eu nunca operei a base de notícia porque eu não sei o que que ela vai fazer se é subir ou descer e quando que ela vai fazer isso né é quase impossível se aquela aquela ocasião da notícia vai repercutir agora ou amanhã meio dia ou segunda-feira que vem ou no final do ano nas festas de natal não sei vocês sabem como saber qual o momento eu não sei até hoje nunca consegui entender então eu também não opero notícia então eu prefiro operar mercados que dependam única e exclusivamente de mim e depois baseado no lucro e baseado nas minhas condições financeiras então quando eu iniciei minha carreira eu tinha como opção mais fácil opções binárias ainda vou falar uma coisa importante e interessante tá é na época todo mundo sabe que eu tinha levado um golpe quando eu fui pro mercado estava com as minhas contas bloqueadas judicialmente por dívida e um golpe que um funcionário me deu é rotina mesmo na minha vida viu funcionário me dá golpe faz parte e aí eu tomei um golpe de quase 700 mil reais e só descobri quando deu rebelia minhas contas foram todas bloqueadas eu tava na merda de dar gosto e ainda tinha um agravante se eu abrisse uma corretora de fóricos ou mini índice a justiça podia bloquear e opções binárias não pode bloquear por que que não pode alguém sabe é como é que fala ela é espelhamento do fórex né a pergunta é por que a justiça eu devo a justiça hoje um milhão eu tenho 10 milhões na minha plataforma de opções binárias por que que a justiça não pode bloquear ah porque não é nesse país né porque elas não são nesse país então não está na jurisprudência brasileira não tem como bloquear e já o mercado de fórex e mini índice pode bloquear touro xp tudo pode bloquear então eu também tinha esse agravante então foi exatamente por isso por essas razões que eu decidi começar em opções binárias e professora por que você migrou para os outros mercados depois né mini índice fórex mini dólar você foi acabando entre esses mercados dentro do fórex a gente tem que operar nosso dinheiro as mesas proprietárias e assim vai por que que você migrou alguém consegue ter ideia porque não dá para fazer mais dinheiro no porque o capital que eu tinha financeiro já não dava mais para usar só em opções binárias porque a plataforma ela tem limite de saque mensal tem limite de movimentação e limite de operação né um limite que eu posso usar por operação então se a pessoa fala assim eu quero investir hoje dois milhões em opções binárias eu vou dizer não filho vamos investir só os duzentos mil aqui o resto a gente põe em outra coisa porque não precisa mais que isso e mesmo assim se você bota dois milhões no mercado como é que você faz as operações tem limite né máximo de operação então você chega uma hora que você chama de transbordo transborda o seu capital então não dá para você fazer só opções binárias e é por isso que a gente passa para os outros mercados e depois dos outros mercados todo tipo de outras situações então investidora anjo o que é investidora anjo é uma pessoa que inverte em empresas e tem dividendos da empresa né não necessariamente sócio tá gente investidor anjo não entra no CNPJ ele vai lá é contrato e você investe e tem parte dos lucros enfim uma série de situações construção compra vende faz como por isso que eu casei com a Dani que é engenheira mentira eu só tive a sorte dela ser engenheira e aí é um investimento muito bom é uma lucratividade muito boa a parte imobiliária então você começa a investir nos outros mercados mas todas essas possibilidades elas vieram de opções binárias o dinheiro veio dali tá mas porque também eu passei para outros mercados porque eu não queria ser somente operadora do mercado financeiro eu queria também ser investidora agora você deu um nó na minha cabeça professora então o fato de você fazer dinheiro no mercado financeiro te denomina trader a profissão é trader ou operador do mercado financeiro o que você faz com o dinheiro que você constituiu dentro do mercado operando é que vai denominar se você é investidor então você produz o dinheiro dentro do mercado e você multiplica ele aqui fora exemplo quando eu entro no mercado financeiro e faço lá 500 mil e aí eu tiro esses 500 mil aqui compro um apartamento de 200 gasto 300 para reformar e aí vendo ele por 800 eu ganhei 300 mil isso me torna investidora correto? certo o que eu faço com o meu dinheiro me torna investidora e aí de repente eu sou bem muquirana e sou mesmo então eu tenho o CREA o curso para vender através da imobiliária eu e a Dani em resumo e eu mesma vendo meus imóveis ou a Dani isso significa que nesse momento nós somos o que? empreendedoras saber gastar né quando eu sei gastar eu sou investidora quando eu atuo em compra venda faço alguma coisa do tipo quando eu eu construo e coloco para um imobiliário vender a imobiliária é empreendedor e eu sou investidora quando eu faço dinheiro no mercado financeiro eu sou trader e operadora quando eu pego o dinheiro que eu fiz jogo por uma obra de gasto de 500 mil que eu gastei eu faço virar 800 eu sou investidora quando eu vendo eu sou empreendedora então são profissões diferentes empreendedor nada mais é do que empresário é empreendedor investidor é quem investe num empresário para ganhar um dividendo para quem investe uma coisa e assim sucessivamente e trader é a pessoa que opera o mercado financeiro assim fica claro para vocês a diferença de um operador barra trader investidor e empreendedor sim sim bem claro quem das três profissões quem ganha mais uai eu acho que é investidor quem acha que é investidor levanta a mão quem acha que é investidor não vamos por investidor primeiro quem acha que é um investidor levanta a mão é o empreendedor calma aí vou chegar no empreendedor quem acha que é investidor levanta a mão Jefferson Simone Iago Daniel e Silvia investidor ok agora quem acha que é o empreendedor levanta a mão seis pessoas acham que é Silvia você acha tudo seis pessoas acham que é investidor cinco pessoas quatro pessoas acham que é empreendedor Adair Juliana Cleito e Clédison Bento e quem acha que é o trader que ganha mais dinheiro levanta a mão o Bento acha tudo o Jaime acha que é o trader então se a gente mas depois que eu vi a opção quando a gente fala referente o Anderson também acha que é o trader quando a gente fala referente percentual é o trader por que porque eu vou pegar presta atenção vamos falar do resultado de vocês da sala de sinal vocês pegam mil reais e eleva para dois mil em um mês certo se você pegar vamos falar mais ou menos da casa eu vou lá pego cem mil e transformo em quinhentos mil em dois meses ok para construir uma casa e vender um apartamento comprar e reformar e aí eu vendo por 800 ganho 300 então eu não vou ganhar nem 100% do valor investido e também não vou ganhar isso em um mês por que? porque eu preciso ter o tempo de reforma e às vezes tem o tempo de venda que você não vende imediato às vezes você leva até um ano para fazer uma venda no mercado imobiliário às vezes você vende até na hora da reforma mas mesmo assim eu preciso reformar que leva tempo para entregar então proporcionalmente em tempo e em percentual o trader ganha mais depois o investidor e depois o empresário ok é claro que isso a gente fala em duas medidas por exemplo a Luísa Trajano né que a gente convive vai estar em Brasília quem é de Brasília viu gente ela vai estar palestrando aqui em Brasília é a Luísa Trajano é dona da Magazine Luísa ela é empreendedora né e ela tem ações da própria Magazine e assim sucessivamente tem os dividendos dela ela ganha mais como empresária porque ela foi para um ramo de investimento convencional bancário né agora se ela faz um mercado de 30% de investimento do capital dela ela ganha mais como investidora então eu estou falando baseado no que a gente vai fazer aqui no que a gente já vem fazendo na sala de sinal que é 2% ao dia sobre o juros compostos e utilizando o bônus a gente está falando de 160 180% no meio então a gente ganha proporcionalmente em tempo inclusive em estresse de trabalho e tudo então hoje eu invisto nas outras áreas mas porque eu não preciso botar o bedelho então quem vai lá reformar sujar de cimento brigar com pedreiro é a Daniela não sou eu ela vai lá se estrumbica fica com raiva a torneira quebrou vai ter que tirar de novo o negócio entupiu e não sei o que aí chega puta porque ela que se estressa eu faço dinheiro em uma hora por dia para ela se estressar lá e depois ganhar em torno de 20 30% em cima da obra e leva tempo é uma reforma de um apartamento de dois quartos de 70 metros quadrados a gente leva de dois até três meses quando vai trocar piso tudo assim ainda tem um horário de funcionabilidade que é uma merda aí você tem que brigar com o síndico o vizinho aí de vez em quando você estoura a parede do vizinho aí você tem que ir lá arrumar é uma bosta eu se eu tivesse que acompanhar uma obra eu não faria se eu fosse a pessoa que ia lá acompanhar a obra entendeu eu não faria então o trader ganha mais em proporção de tempo de trabalho é pra você ver a gente bate a meta de 2% por dia na sala de sinal a gente não leva nenhuma hora né então a lucratividade e o tempo dentro do mercado de opções binárias é maior o trader depois o investidor depois o empreendedor tá até porque fique claro e aí falar mas a imobiliária tem a comissão dela mas é menor do que o dono da casa a imobiliária normalmente fica com 5 às vezes até 7% mas aí o do lucro me sobra 90% né pagando os impostos e tudo então o investidor ganha mais do que o empresário porque ele vai ganhar uma comissão ele tem que vender quantos apartamentos pra ganhar o que eu ganhei de uma obra quantas vendas ele teria que fazer no meio então eu ganhei 300 mil isso eu tô colocando proporcionalmente um apartamento de 800 mil quanto que o cara vai ter que vender pra ganhar 300 mil de comissão uma imobiliária pra pegar no que eu ganhei como investidora muitos né então primeiro o trader depois o investidor depois o empreendedor tá claro pra todo mundo o assunto tá claro a diferença tá clara a legalidade da plataforma Leni abre o microfone Leni fala comigo bebê não Adair Adair tá claro tá claro pra você a legalidade da plataforma do Brasil tá claro pra você a diferença do trader do investidor e do empreendedor sim sim agora ficou bem claro essas foram as dúvidas que com a melhor a gente esclarece né tá mais tranquilo pra você ficou alguma dúvida pra você que você queira perguntar esclarecer alguma coisa que ficou mesmo que seja um leve ponto de interrogação não não tá tranquilo foi bem explícito bem explicadinho muito bom Anderson 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 consegue ligar o microfone não Carlos não pra mim tá tudo ok já é que você ficou muito bem explicado aí então dúvida nenhuma eu fiquei ficou mais claro pra você sobre o mercado sobre as coisas sobre tudo sim muito mais é principalmente que essa leitura que você deu aí tirou muitas dúvidas muito bom o documento tá lá no nosso grupo é que inclusive eu tava colocando a minha esposa que eu ia junto também pra ela ouvir e aí ela tinha algumas dúvidas sobre o mercado aí eu virei pra ela e falei não é que sobre esse mercado nosso aqui é muito bom se ela quiser fazer alguma pergunta pra gente ficou alguma dúvida pra ela a gente tá à disposição não mas ela eu perguntei pra ela várias vezes ela falou assim não tá tudo bem isso tá tudo bem é é tá bem explicado muito obrigado viu nada disponha tomas as ordens Cleiton Oi 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 supriu a expectativa Cleiton tá claro pra você ficou alguma dúvida não não tá claro sim foi bem explicado é claro nenhuma dúvida não não tá tudo ok muito bom Bento oi ficou alguma dúvida pra você tá claro pra você tá suprindo as suas expectativas nossa primeira aula tá claro tá ótimo tá excelente a aula de hoje muito bom obrigado nada Damaris Oi como é que foi pra você ficou alguma dúvida tá mais claro pra você toda a ideia da legalidade do que que a gente vai atuar do que que a gente vai ser por que que a gente vai começar por opções binárias como é que foi pra você tem alguma dúvida supriu a sua expectativa sim ficou bem claro isso foi uma expectativa sim nenhum trader nunca tinha falado sobre isso que eu passei muito bom Daniel Correa Daniel Correa consegue ligar o microfone não Gabriel Silva boa noite não não ficou nenhuma dúvida não compriu apriu a sua expectativa sobre o mercado Gabriel já tinha visto algo do tipo antes não não tinha visto primeira vez primeira vez agora eu estou aprendendo com o trailer de verdade né tá devendo uma caixa de bombô pra daí hein tô devendo um churrasco pra ele não o churrasco pra mim né a caixa de bombô pra ele já tá bom churrasco é pra mim Vamos fazer tudo junto Tá vendo? Eu fico aqui me matando Dando aula e aí quem ganha churrasco É daí, tá errado isso aí, hein Vocês moram onde, Gabriel? Você é de onde? Eu sou de Guarulhos, São Paulo E eu vivo em São Paulo Então tá lascado, o dia que eu for pra aí Eu já vou avisar, pode botar a brasa Que eu tô chegando E eu sou de Minas Gerais Minas Gerais tá pertinho, hein Interior Tá pertinho de mim aqui Minha sogra é de Minas Quando eu for ver minha sogra eu vou me livrar Pô, eu posso falar não, que a live tá gravada, né Mas quando eu for ver minha sogra eu vou me livrar Dizendo que eu tenho que te visitar, viu, Daí? Tá bom Vai ser um prazer Falou que é pra comer, gente Falou que tem comida e gráfico Eu tô dentro, é só me convidar que eu tô chegando Tem que ter comida e gráfico E tem que ter comida que enche Não vem com comidinha de neném que não dá pra mim, não Gosto de passar fome, não Muito bem, Gabriel Então supriu suas expectativas Demais Abriu teus olhos pro mercado financeiro Pra você entender um pouco mais a gama disso tudo Sim, abriu sim Muito bom Iago, veterano Oi Cada mentoria é uma coisa diferente, né Iago? É, eu não esperava que ia ter esse conteúdo bem completo Muito conhecedor Se prepara, é só o primeiro dia O babado aqui tá foda Tô na força do ódio Mas hoje eu tô feliz Eu tive resultados Aparecer lá dos meus advogados Já em relação à situação da defesa que a gente fez Junto ao Banco Central lá Por causa das contestações Minhas contas liberam sexta-feiras Sexta-feira tá tudo liberado Graças a Deus Tá tudo em ordem A brincadeira vai voltar A Fênix vai voltar Jaime Jaime perdeu um pouco de medo do mercado, Jaime? É, eu tô aprendendo, né? Aos poucos Mas deu pra entender? Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? O empreendedor, ele tem um dinheiro Ele vai investir Ele vai comprar alguma coisa Pra depois, num tempo Que não sabe quando Vai duplicar esse dinheiro Ou ter uma porcetagem Talvez nem 100%, você falou Isso Na verdade ele não precisa necessariamente Ter um dinheiro Vocês lembram daquele vendedor de águas Que pegou dois reais Comprou uma água Vendeu, voltou, comprou duas E hoje fez história Até palestrante em Harvard Todo mundo, eu esqueço o nome dele Mas não necessariamente Você precisa ter dinheiro O empreendedor é alguém Que tem um PJ Um função Um trabalho Ele pode exercer Com compra e venda De, por exemplo O carro Você compra e vende um carro Você é um empreendedor Tem ali uma concessionária Mas você pode oferecer serviço Como cabeleireiro Como jardineiro Não necessariamente Ele precisa de dinheiro Porque ele vai oferecer um serviço E hoje em dia Pelos dropship Que fala aí da vida Você não precisa nem ter Mais dinheiro Pra comprar mercadoria Você vende online E a própria loja entrega Então o empreendedor Não necessariamente Ele precisa ter o dinheiro Pra investir Tá O investidor sim Precisa Isso E o investidor também Ele vai Vai investir E Até chegar Aquilo que ele pretende Na verdade O investidor nunca chega Porque a gente sonha Com o primeiro milhão Quando você bate O primeiro milhão Você entende Que você nem compra O carro dos sonhos Imagina a casa Aí você precisa de dois Aí dos dois Você vai precisar de quatro Pra poder manter Tudo que você adquiriu Com os dois Depois você precisa Não tem fim A vantagem é essa Porque O dinheiro Ela Ele O jeito Ele não O dinheiro Ele é infinito O número Então não tem fim Não tem porque você A gente vai fazendo planos Adquire o primeiro passo É meu primeiro milhão Mas depois do primeiro milhão O que que eu quero Quero cinco Depois eu vou pro dez Você vai de degrau em degrau Mas ninguém para Se você produzir um milhão Você é capaz de produzir Dois, três, quatro, cinco E aí vai Ok Mas ficou claro pra você? Sim, sim A legalidade da plataforma Das operações Do que a gente utiliza Também ficou claro? Sim É que tu falou Dos representantes Da Binômio Que nova Elas representantes São o que? São onde? Depende de qual plataforma Mas tem Depende de qual A da Ikea A gente tem um escritório Em São Paulo E da Binômio Tá no sul Físico, né? É físico Mas na verdade Como eles ficam Andando Na verdade Tem uns que adquirem até A ideia dos Caorque, né? Façam atendimento Caorque fixo Hoje tem uma coisa Muito bacana Que eu descobri Inclusive Que devia ter Na época que eu fiz A turnê no Brasil Que você tem o Caorque E esse É igual um Smartfit, sabe? Você paga Ali e roda O Brasil todo Onde tem Você pode usar Porque Eles não Obviamente Não vão dar O endereço Dessa forma Assim Pra você ir lá, né? Tipo Ah, eu vou lá Ver como é que é Isso aí não acontece Mas eles têm A parte fixa Pra poder responder Aqui Porque é exigido Pela AML Ok Bom Nenhuma dúvida Mais? Não só Excelente Jefferson Consegue ligar O microfone Não, né? Jefferson Se tiver alguma dúvida Escreve no chat Juliana Nogueira Filha da Silvia Oi Tudo bem, Juliana? Ficou claro Pra você? Supriu Suas expectativas Tem alguma dúvida? Ficou claro Sim Não tenho dúvida Não Muito obrigada Nada Disponha Julio Sim Tá claro Pra você Julio Clareou Sua mente Tirou as dúvidas O porquê Da gente Começar os projetos Por opções binárias E assim vai Sim, sim Ficou muito claro Você é sempre clara Pra explicar Muito bom Tem alguma dúvida? Não Nenhuma Tudo Esclarecido Supriu sua expectativa? Sim Sim, sim Muito Muito bem Simone Que bom A ideia é essa A gente vai fazer história A gente vai fazer história Desse grupo aqui Simone Vocês querendo ou não Vocês vão ter que fazer história Pra me honrar Os meus últimos quatro meses Foram muito tensos Então vamos fazer história Simone Foi Ficou claro Simone? Super claro Abriu mais a mente Sobre o mercado A gente falar Sobre a parte Do Jus Brasil Ali relacionado Sim O porquê de começar Por opções binárias Sim Muito claro Tem alguma dúvida? Não A única dúvida É em relação ao imposto Você sabe a porcentagem Que paga? 15 15% Aí nesse documento aí Que eu mandei pra vocês Lá no grupo Bala da porcentagem Tá? É a mesma porcentagem Pra todos São 15% Mas se tem perdas Isso é uma coisa importante Principalmente vocês Que estão negativos No mercado Vocês podem declarar A perda E abater no imposto Tá? Ah, que bom Isso é muito É bom não, né? Simone Nós vamos ficar bem positivos Ah, não Não é Eu quero Eu quero Eu quero pagar Eu quero pagar Darf Quero pagar Bote de Darf Todo mês Quero que pegue um rolo De Darf Aqui pra eu pagar É verdade O objetivo Na verdade Que o governo A gente infelizmente Não incentiva isso Então eles cobram As taxas mais altas Pra que a gente Realmente Tenha essa Esse desincentivo Vamos colocar É um dos Darfs Mais altos É do trader Invertidor Do trader, né? Porque na verdade Eu pago 15% Como trader E quando eu vendo Uma casa Eu pago 8 E quando eu construo Eu pago 6 Olha só Resumindo Eu passo por duas atividades De construir E vender Dar o mesmo Menos percentual Que dá 14, né? E quando eu saco O dinheiro da plataforma Eu pago 15 Duas atividades Da construção Que é a área civil E da venda Não dá o Darf Só do mercado financeiro Daí você tira Por que que O governo Na área da construção civil E da casa Cobra apenas o imposto Pra incentivar a população A fazer dívida, né? Se o seu imposto For alto Você não faz dívida E aí ele bota O imposto alto E a gente tem Muita gente Nessa área Ignorante, tá? Muita gente Fala pra mim Ah, não vou operar Porque eu tenho Que pagar 15% Eu falei Meu filho Eu queria pagar Um milhão De reais Por mês De imposto Porque isso Significa que eu fiz Um bilhão E quinhentos Eu quero pagar Um milhão Pro governo Comprar de leite condensado Mas eu não quero Eu não tenho problema Porque se eu pagar Um milhão É porque eu fiz Um bilhão De reais, né? Então a graça É pagar o imposto Mas é alto, né? Imagina A gente faz Cem mil reais No mercado E aí você fala Ah, fiz cem mil Quando você vê Você paga quinze Então na verdade Seu é oitenta e cinco, né? E depois eles não querem Que a gente sonega Tem valor mínimo? Vinte mil? Teoricamente, não Não tem Você fez mil Você tem que declarar Teoricamente Mas a prática Não é assim, né? Aí vai depender Da sua movimentação bancária Se você tem Uma movimentação Baseada em vinte mil E você faz ali Proporcional Aí você Como se diz Consegue A realidade Aburlar o sistema, né? Agora se Chega uma hora Que você começa a sacar Cinco mil reais Não tem Cinquenta mil reais Não tem como E isso consistente Porque quando é um mês Só dois, três Vai, mas na consistência É Tem que declarar Se não declarar Eles tomam tudo da gente Aí não é só os quinze, não Aí leva até a alma da gente Então é É como Dia 31 Eu saquei mil E 220, né? Só que aí Menos de vinte e quatro horas, né? Menos de vinte e quatro horas Não virou a noite, né? E você redepositou Isso é quando você usufrui Literalmente Saca? Aí tecnicamente Eu tinha que ter Declarado os 220, né? Mas Não porque você Redepositou Não, é que eu tenho 220 É, teoricamente É, pra comprar o material, né? Que você precisava Pra arrumar Pra trabalhar Sim Teoricamente sim Mas 220 Como se diz O governo não vai te pegar Na malha fina por isso Mas Na 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 prática, né? Na teoria da lei Você tem que declarar Entendi Tá bom? Tá bom Obrigado Nada Silvia Silvia, mãe da Juliana Agora é assim A mãe da Juliana Filha da Silvia As referências Tá tudo bem Esposa do Itamar Eu ficava brava Quando andava na rua O meu ex-marido Era bem famosinho, né? Delegado Aí o pessoal Falava Ah, esposa do Sardinha Eu prazei Ingrid A pessoa quis dizer Ingrid O pai do Miguel É delegado Aí parece que é Parece não, né? É autoridade Mas o pessoal Não fala o nome da gente Não, né? É esposa do delegado Sardinha Eu digo Então, Ingrid A pessoa quis dizer Ingrid Não foi esposa do Sardinha É Ingrid Eu tenho identidade CPS E depois que o Miguel nasceu Eu deixei de ser a Ingrid Passei de ser a mãe do Miguel Aí o pessoal manda WhatsApp pra mim Como é que tá o Miguel? Eu falei Ah, pergunta pra ele Ele tem telefone hoje Liga lá pra ele Pergunta O meu WhatsApp É sobre as minhas coisas Não sobre o Miguel Eu vou ficar puta Mas diga-me Silvia Como é que tá pra você A primeira aula Como é que foi a expectativa Você supriu a expectativa Tem alguma dúvida? Não tenho dúvida E foi muito boa Porque esclareçou bastante coisas Apesar que a gente vai operando E algumas coisas A gente não tem a clareza Mas tá sendo muito bom Porque aí Já tem já a prática Com o conteúdo teórico E isso faz parte E isso faz falta também Muito bom Muito bom Wanderlei Oi, Ingrid Não, como você? Tudo, Joia Tudo, tudo Boa noite a todos Você também Não, como sempre Perfeito, né Em suas colocações Não deixo nenhuma dúvida não Super esclarecedor Muito bom O objetivo é esse, tá Carlos, quer falar alguma coisa? Está desligado Seu microfone, Carlos É, quem tem dúvida Você já tirou todas Ótimo Muito bom Gente, o objetivo é esse É que a gente tenha na nossa mente Toda clareza Todo passo a passo Que a gente precisa fazer Por que das tomadas de decisões Eu falo que Muitas vezes A gente tem que passar Mesmo quem gosta Tem gente que fala Mas eu gosto tanto de operar Mini índice Foros Mas você não tem capital Para isso Então eu costumo dizer Assim Às vezes a gente tem que Passar por algumas coisas Que Para chegar no objetivo Que a gente quer Então um delegado Por exemplo Como a gente acabou Que você está aí Do pai do meu filho Ele precisa Antes de ser delegado Ele precisa ser advogado Para ele se inscrever Num concurso de delegado Ele precisa advogar Salvo engano Dois ou é três anos Eu não vou saber exatamente A informação Mas ele precisa passar Pela área do advogado Assim como juiz E sucessivamente Mas o objetivo dele É ser delegado O objetivo é ser juiz E não advogado Mas tem que passar Pela fase Tem que passar Pela 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 faculdade Tem que fazer A OAB E assim sucessivamente Então são fases Que a gente vai passando Para chegar no objetivo Da gente Eu vou utilizar aqui Como eu falei no início A mesma coisa Que eu fiz Que me convenceu Estar dentro do mercado E que abriu os meus olhos Para dentro desse mercado Então eu vou trazer Para vocês De uma forma resumida O passo a passo Do que eu vivi Que foi o que me fez Acreditar no mercado E hoje Ser top 1 mundial Então o que eu puder Também acrescentar Eu já fiz essa pergunta Para várias pessoas Que pudessem falar Para mim Não tenha receio De me ofender De nada Pelo contrário Vocês vão estar Me ajudando Profissionalmente Então quando vocês Falam assim Ingrid Eu acho que se você Fizesse isso Fizesse aquilo Me dá uma dica Do que vocês acham Que eu posso acrescentar Tipo Ah foi legal a aula Mas faz assim Faz assado Ou fala sobre isso Também Que é interessante Não deixem de falar Para que a gente possa Evoluir Crescer Mas essa mentoria Eu desenhei A minha trajetória O meu passo a passo E os pontos Que foram cruciais Para que eu tomasse As decisões De ser trader De ser especialista Em opções binárias Como foi que eu migrei Para os outros mercados Como foi que eu me decidi Então eu decidi Trazer Esmiossar isso De uma forma Em conteúdo Para que a gente chegue Também decididos Dentro do mercado Que a gente chega Acreditado no mercado Assim como eu cheguei Porque depois que você Entende Uma coisa Que você Pratica Essa coisa E que você consegue Ver resultados Disso É que a gente Consegue Tomar a decisão E estar mais Determinado Sobre tal assunto E poder ter segurança De viver Uma profissão Que hoje É tão escassa Nós estamos falando Hoje Que são números Que assustam Um pouco Para mim Pelo menos Como cidadã De números Eu fiz um Nesse último período De reclusão Enquanto resolvo Meus problemas As maldades Dos humanos Eu fui estudar Terminei mais dois cursos Que eu tinha para fazer Inclusive da CVM Fui criar Outras situações Mas alguns dados Me impressionou Bastante E eu queria que vocês Refletissem um pouco Sobre esses dados Que são a realidade Do nosso país Um dos principais dados Eu vou mandar Para vocês ali Também Em forma de Print Para vocês avaliarem Dentro do grupo Mas um dos dados Que me assusta E foi muito comentado Na política Que seria O número de pessoas Que investe Aí a gente Teve o candidato E eu queria muito Ter visto O Pablo Massal Como candidato Porque eu queria Muito entender Se essa proposta Do novo Do empreendedor Do investidor Realmente pudesse Fazer diferença No nosso país Porque é um déficit Aqui onde a gente Vive Num país terceiro mundo Na quinta série A gente estuda Filosofia e religião E as crianças Dos países lá fora No mesmo período Do ano Estuda Gestão financeira E análise gráfica E a gestão financeira É de vida mesmo Você aprende De cedo A não endividar Tem países De primeiro mundo Muitas vezes Vocês não sabem disso Mas a gente Lá eles tem Cartão de crédito Mas não pode Dividir a compra Então você pode Usar uma vez No crédito Mas você não pode Fazer como a gente Faz aqui no Brasil Divida em cinco Em dez Em oito E assim vai Porque eles não Incentiva o endividamento Né? Eles incentiva O investimento Então isso vem Desde a gestão financeira Então alguns dados Assustaram bastante Nós estamos falando Que hoje no Brasil 2,7% da população Tem conta em corretoras E se aventura Opera o mercado Como investidor Operador E desses 2,7% 9% tem consistência E vive somente Do mercado Como profissão 9 não 0,9% Vive do mercado Financeiro Como profissão Então observa Que é muito pouco E dentro de uma população Tão grande Como a nossa Idealiza vocês Qual é a chance De se esbarrar Com uma pessoa Que vive Do operacional Qual é a chance De você esbarrar Com essa pessoa Eu posso dizer Para vocês Que eu esbarrei Com uma Em toda a minha vida E não conheço Outra Mesmo estando No meio Do mercado Então agarrem A oportunidade Que a gente está aqui Porque os dados Do nosso país É assustador As estatísticas Então já começa Pelo número De pessoas Que são investidoras Infelizmente Nós temos Um grande número De empreendedor E eu não quero Que vocês Me interpretem mal Tá Porque eu falei Isso numa live E fui super Interpretada mal Mas hoje O empreendedorismo No Brasil Ele está Tão banalizado Que se a gente Decidir Ser empreendedor Abrir uma empresa Um CNPJ Agora Agora A gente abre Pela internet E já sai Com o número Do CNPJ A gente se torna Um MEI Né E não menosprezando As pessoas Que são do MEI Mas hoje Para você se tornar Empreendedor Eu vou falar Uma coisa Crucial Um cabeleireiro Ele se torna Empreendedor Porque abre Um salão Mas ele não é Empreendedor Ele não é Administrador de empresa Existe faculdade Para isso Ele é cabeleireiro Isso não quer dizer Que ele consiga Gerir uma empresa Conforme precisa Gerir Por isso A gente tem Um número Altíssimo De empresa E os números Altíssimos De empresas Que fecham Trazendo Grandes prejuízos Financeiros Para a pessoa Que às vezes Por anos Eu tenho vários Alunos assim Que se endividam Tanto por ter Aberto uma empresa Porque ele é Daquela profissão Né Como Vou dar um exemplo Clássico do cabeleireiro Ele é cabeleireiro Abre um salão Adquire uma dívida enorme De imposto De pagamento De funcionário De coisas Porque não soube Gerir o capital Que está ali Porque ele não é Um administrador Ele não é um empresário Ele é um profissional Da área da beleza Então Acaba que ele sai Dali Tão endividado Com tanto problema Dentro da empresa Que ele abriu Que passa o resto De uma vida Muitas vezes Não consegue nem mais Limpar o nome Porque a bola de neve É tão grande E eu tenho várias pessoas Nessa situação De alunos Então ali a pessoa Tinha uma vidinha Tinha um dinheirinho Sobrando Abriu um salão E aí acaba Eu estou dando exemplo Do salão Porque é uma profissão Convencional E aí ele abre Ali o salão E faz dívida Para poder Manter o salão Comprar as coisas Que a gente sabe Quando a gente monta Uma empresa Ou até vai construir Uma casa Nunca é o que a gente Planeta Então a gente acaba Se embolando Se endividando E aí você fecha Aquilo com uma dívida Que você não vai conseguir Pagar com o salário Da profissão Que você tem Que é o de cabeleireiro Quando você fecha E aí vem as ações Judiciais Bloqueio judicial E uma vida inteira Onde você não é capaz Se resolver aquele problema Tornando aquele problema Pro resto da sua vida Única e exclusivamente Porque você não entendeu Que você não é um empresário E hoje gente A gente tem cursos Gratuitos no SEBRAE Eu como palestrante de lá Os cursos são Muito bons Muitos dos cursos Que eu fiz Da parte de administração Veio do SEBRAE Gestão financeira Tem muita coisa Muito apoio Uma assessoria de perto Você vai abrir um negócio Eles estudam para vocês De forma gratuita Inclusive O local Que é melhor você abrir Onde na sua cidade Tem o maior déficit Do que você quer abrir É muito bacana E as pessoas Não procuram isso Então é importante A gente entender Eu falo que tem gente Que nasceu para mandar E tem gente Que nasceu para ser mandado E aí quem nasceu Para mandar Normalmente são os empresários Você precisa ter pulso Eu estava Eu perdi uma amiga Tive duas perdas Esse mês Pessoas próximas a mim Foi muito difícil E eu perdi uma amiga Com 36 anos Para o câncer E a gente reflete muito Sobre a vida Porque ela deixou Uma filha de seis anos E uma avó A mãe dela faleceu Tem pouco tempo Dois anos de câncer também No mesmo câncer que ela De mama Passou para os ossos E deu metástase em tudo E aí ela ficou Por conta da filha E da avó Que é cega E uma tia Que é próxima A idade da avó Também Que tem Alzheimer Então ela cuidava Dessas duas idosas E da filha E ela pegou um câncer E faleceu Agora está um dilema Porque a garota Parece que vai ter que Ir para um orfanato Porque não tem Nenhum parente próximo O pai da criança Faleceu E Uma catástrofe na família Uma coisa que você Para para refletir E Ela foi mandada embora Ela trabalhava no SEIB Quando ela foi Descobrir o câncer Acho que quatro anos atrás O SEIB mandou ela embora E Quando o SEIB Mandou ela embora Todo mundo achou um absurdo Até porque o SEIB Poderia ajudar Com exames Alguma coisa do tipo E aí A gente Meros mortais Fala como a pessoa Consegue fazer isso Com um funcionário O SEIB hoje conta com Sete mil funcionários A rede SEIB Isso eu fui pesquisar Tá gente Eu fui pesquisar Quantos funcionários A rede SEIB tinha E proporcionalmente Presta atenção No que eu vou dizer Para vocês Proporcionalmente Quantas pessoas Mediante A estatística do câncer Teria A cada dez pessoas Quantas pessoas Teriam câncer A média Entre quatro pessoas Então eu fiz Uma conta rápida De quantos funcionários Do SEIB Teria câncer E uma média Entre quatrocentos reais Em exame mensal Quanto o SEIB Gastaria de exame A gente está falando De um milhão de reais Por mês Seria o custo do SEIB Por funcionários Diagnosticados com câncer Então quando a gente Fala assim Parece algo muito cruel Com o ser humano Mas o empreendedor Ele não pode ter coração Literalmente Por uma situação Porque o SEIB Já teria falido Imagina ele Manter um funcionário Ele foi super justo Perante as nossas leis Mandou ela embora E pagou os direitos dela Por mandar ela embora Por uma doença Mesma coisa De você mandar Uma mulher grávida Você não pode Pode sim Deixe que você pague Os direitos Que está mandando Embora uma mulher Que está grávida Então o SEIB Ele opta por isso Porque o custo Sai menor para ele Isso são medidas Empresariais As meninas fizeram Teve O governo Não demorou Fazer a quimioterapia Enfim Um rolo desgramado E aí Nós As meninas Foram parar Na televisão local Aqui Do DF Que chama É O jornal Esqueci até DF E DF TV Aí saíram no jornal E aí me chamaram Porque disse que eu sou boa De dictão Queria que eu falasse Sobre o assunto Né Dela E eu Falei assim Cara Eu não vou fazer isso Porque Por mais que seja Uma amiga minha Existe uma empresa Por trás Né Onde a gente está falando De um cálculo rápido De 40% Da empresa Deles Poderia estar Com câncer Mas eles quebrariam E mais 60 pessoas Que tem famílias Também Estariam desempregadas Então até que ponto Realmente O CEIB Teria condições De arcar Com uma taxa Tão grande Dessa De cada 10 pessoas 4 Estavam diagnosticadas Com a doença Dessa Ou passou Por essa doença Né E Ele perderia O funcionário Porque estaria ativo Então estaria pagando Salário Mas ajudando Na questão dos exames Que foi a questão É Ele teria Mais de 7 mil funcionários Porque ele teria Funcionários 40% Do corpo docente De funcionário Estariam encostados Pela doença Então eles pagariam O salário A lei do salário Ainda ajudaria No tratamento E assim sucessivamente Então idealizem comigo Uma parte empresarial Você realmente Eu escutei isso Da Trajano Você Quem é empresário Ele tem mente Ele não tem coração Você pode ter coração Com o seu salário Que a sua empresa Te gera Em resumo Seria como se o SEIB Pegassem O dono do SEIB E falasse A minha parte Do meu salário É essa Então eu posso Ajudar ela Com o meu salário Não com o fundo De caixa Ou com o lucro Do SEIB É um milhão De reais Em média Isso porque eu coloquei Baixo Trezentos reais Então estou falando De exame Ali Baixo É bem baixo Se a gente parar Para pensar Porque se for mais Pode chegar até Dois milhões Por mês Por ajudar A funcionária Mais do que o dízimo Que as pessoas Dão para a igreja Então você tem Que ter mente A Luísa Trajano Fala isso para mim Ela fala Você acha que eu conheço Todos os meus funcionários Não Então eu tenho mente O meu coração Ele tem na minha parte pessoal Então eu falei Em uma live Que a pandemia Ela foi justa Claro que eu não estou falando Das mortes Tá gente Não estou falando Das mortes Eu estou dizendo Do mundo empresarial Chacoalhou Separou O joio do trigo Por que eu falo isso Porque hoje A gente tinha Antigamente Aqui no meu bairro Ainda tem Grandes padarias A gente tem A pães e vinhos A pão dourado Aqui em Brasília E de repente Você vê Uma padaria Dessa com Cinco, seis Lojas Aí um cara Vai lá E abre Um que chama Birosca Né Uma mini padaria E esse cara Ele não sabe Gerir Imposto Ele não sabe Calcular a venda Do pão dele Aí a pão dourado Vai lá E vende o pão Por um exemplo Tá Um real Aí essa benção Abre uma birosca E vende Por 50 centavos E tem prejuízo Depois ele quebra E fecha as portas Só que antes De ele fazer isso Ele Lascou com a pão dourada Porque você vai deixar De comprar pão Por um real Ou 50 centavos Aí você vai comprar No mesmo lugar Por 50 centavos Então obriga Uma grande empresa A reduzir seu preço Né Às vezes Muitas vezes Sem obter lucro Por que elas não Obtêm lucro Porque o cara Que baixou Para 50 centavos Não calculou A ideia do lucro Porque ele calcula O seguinte Ele comprou aquele pão Por 25 centavos E vai vender Por 50 Ele tá achando Que tá lucrando 25 Ele não entende Que dentro daquele pão Tem que ter o gás A energia O funcionário Os impostos Inclusive até o aluguel Da loja Dividido Pra você fazer O orçamento De um produto Que você vai vender Ou de um serviço Né Eu lembro que Quando eu abri Meu primeiro salão Eu fui fazer o curso No Sebrae Quando eu vi Que eu não tava Cobrando O sabão em pó Das toalhas Que eu lavava A energia Da máquina Né Pra poder Lavar As toalhas A lava e seca O funcionário Pra fazer isso É Eu tinha Eu percebi O quanto eu tava Cobrando errado A gente não sabe Nem cobrar E aí O meu salão Por exemplo Era um salão De uma loja E no meu prédio Tinha um salão Que tinham seis lojas Então a gente Começou a chamar De estúdio Como surgiu Com as academias E aí De repente Veio a pandemia E pro mundo Empresarial Tá gente Não tô falando Da saúde De quem perdeu Família Não Veio a pandemia E quem ficou A pão dourado Os grandes salões As grandes academias Os estúdios Os pequenos Empreendedores Os meios da vida Foi os que mais quebraram Eu fui num restaurante Na galeteria gaúcha Aqui em Brasília Eles fazem o melhor galeto Inclusive a melhor maionese Quem tiver aqui em Brasília Não deixa de De conhecer Inclusive Fica atrás do Iguatemi Eu levei um susto Porque eu passei E tava toda quebrada A parte da galeria Da galeteria E ela é grande Rústica É tradicional De uma família Eu juro pra vocês Que meu olho até encheu d'água Eu lembro de eu parar o carro E vi o dono dele Que é um senhorzinho De quase 80 anos E virei pra ele E falei assim O que que tá acontecendo Tal Vocês Vão fechar E ele disse Não, minha filha Tem mais de 10 anos Que eu queria fechar Por uns 2, 3 meses Pra fazer uma reforma Porque aqui é próprio E aí A gente não Não tinha como Por devido a demanda A história E sempre a gente Ficava fazendo reparozinho O piso que era Quebrava E ela arrumava Agora eu quis trocar As janelas Que já tava muito antigo O piso e tal E aí a gente Tá aproveitando A pandemia Aí aquilo Me deu um estalo Porque idealiza O cara tá 3 meses Tentando reformar A empresa dele E de repente A pandemia Foi o tempo De ele fazer isso A mesma coisa A Nora da Otília Que me tirou das ruas A Camila Que hoje é até aniversário dela Ela tem uma rede De academia Chamada Nadarte E são 6 academias Aqui em Brasília Se não me engano 5 ou 6 Eu não vou saber exato Mas são muitas E aí eu fiquei Extremamente preocupada Porque a academia O salão de beleza Foi as últimas A abrir E eles também Estavam super felizes Porque a Nadarte Algumas coisas Estão voltando agora Até porque Essas pessoas Que fecharam as empresas Elas ficaram endividadas Esses microempreendedores Que eu acho Uma crueldade Com o governo Incentivar uma coisa Que sabe Que tem um despreparo E depois disso Eles não conseguiram Se reerguer E não conseguem Abrir novas coisas Então isso Foi uma pesquisa Que eu fiz A gente fez Um estudo muito grande E na parte Do empreendedor Até que ponto Você Na verdade Você não deve ser coração Senão você nunca vai ser Um grande empreendedor E uma forma clássica Segundo a Trajano Para mim É não se aproximando Dos funcionários Ela eu nem sei Quantos funcionários Eu tenho na Magazine Luiza Conheço os diretores E os presidentes E os gerentes E olha lá Que nem sem todos Não são todos os gerentes Então imagina você Hoje se eu lidesse Com as pessoas Lá do meu caixa O meu entregador Eu estava na merda Porque esse povo É cheio de problema Família doente Mãe que não sei o que Filho preso Aquela confusão Eu ia quebrar Eu ia falir Com dois, três meses E olhando assim Parece frio E grosseiro Mas é a Luiza Trajano A dona da maior Varejista do Brasil Que é a Magazine Luiza Então será que está errado A forma de pensar A metodologia Isso mexeu muito comigo Nos últimos tempos Será que eu Estava fazendo tão certo De remunerar tão bem Ela até me disse Com as coisas Que estavam acontecendo Agora comigo Ela disse Se você pagasse o justo E falasse o mínimo Eles lamberiam o seu pé Como os meus Lambem os meus Mas você vai pagar Duas, três vezes mais Você bota para sentar Para almoçar com a sua família Eles acham que é de casa Que tem direito E aí se não dá Eles vão lá e tomam E é realmente É isso mesmo Que acontece É por isso Que eu me diz Ela que eu já me ferrei Lá atrás Quando eu fali Nessa situação agora Que foi bem crítica Inclusive alunos Prejudicados também Porque o intuito É me prejudicar Mas não tem fronteira Como a gente tem A Silvia e o Adair Então será que Até que ponto Está errado isso E até que ponto Está certo isso E outro dado importante Que eu vou estar enviando Até aí dentro do grupo Que eu quero que vocês Olhem bastante isso Leia e releia Sobre isso É a média salarial Do nosso país Uma pesquisa Anterior 2021 Mostrou que a renda média Dos 5% Mais rico Do Brasil É de 10.313 reais Uma pessoa no Brasil É considerada rica Ganhando 10.300 reais Por mês E só 5% Da população Tem esse salário Tá 1% Da população Brasileira Ganha Que é mais rica Ganha 28.659 reais E daí A gente já consegue Idealizar Quem são essas pessoas São grandes empresários São artistas Jogadores de futebol E algumas pessoas Que conseguiram Se destacar Numa sociedade Como um líder Ou Alguma coisa do tipo Mas uma pessoa 1% Gente Da população Ganha acima De 28.659 reais A maioria dos brasileiros Cerca de 90 90% Ganha uma renda Inferior A 3.422 reais 90% Da nossa sociedade Ganha menos De 3.422 reais Então Essa ideia Que o governo Do PT Colocou Da classe média Para tirar O pessoal Da pobreza É assustadora 70% Ganham Até Dois salários mínimos Então A gente está falando De pouco mais De 2.800 reais Então Dá uma olhada Nesses números E vê Onde cada um De vocês Estão encaixados Nessa estatística E nesses dados Porque quando você Vê a coisa Assim De uma forma Tão real Você consegue Ver as possibilidades E as chances Passar pela sua frente E você não Deixar Com que isso Passe Que a oportunidade Passe Porque olhando Para isso daqui Eu me arrepio Com esses números Foi uma das pesquisas Que mais Me enlouqueceu Eu achei Que eu estava Assustada Com essas questões Dos microempreendedores E o que aconteceu Com eles Como eles Se endividaram Muito mais Do que Antes E hoje Não consegue Se reerguer E aí vai Então você vai Olhando para uma situação Dessa daqui E aí a gente Começa a se perguntar Como que as pessoas Vivem Tem uma outra pesquisa Que eu vou achar Aqui que está No meu e-mail Que foi do curso Que nós fizemos Baseado na inflação Só para a gente Finalizar de hoje Há 10 anos atrás Quando os 100 reais A nota de 100 reais Foi criada Né Dez anos atrás A gente está falando Que ela valia 100 reais mesmo Né Literalmente Hoje Devido os 100 reais Ter mantido O valor De uns 100 reais E a inflação Que aconteceu Do preço Das coisas Hoje Do arroz Do feijão Do açúcar Da gasolina Da moradia Do salário E assim O salário Que a gente paga Do empregador Do médico E impostos E tudo Sabe quanto Hoje 100 reais Representa Quando ele foi criado Lá atrás A diferença Alguém consegue Ter essa ideia Eu fiz uma postagem R$ 7,83 R$ 7,83 De seis anos De seis anos A gente está Igual A Venezuela Se nada For feito Se as pessoas Tivessem noção Disso Saberiam votar Não teria botado O PT no poder De novo É É muito louco Então hoje A gente vota Como torce Para um time De futebol Você cria empatia Por um político Mas não vê Idealizações De uma proposta De uma coisa Que ele vai fazer Não que O Bolsonaro Seja bom Se eu tivesse que escolher Entre um e outro Eu não votaria Em nenhum dos dois Tanto que eu não votei Né Eu preferi pagar a multa Mas se eu tivesse Uma arma na cabeça E fosse obrigada A escolher Sem sombra de dúvidas Eu votaria no Bolsonaro Primeiro que eu não vou Botar um ex-presidiário Da minha cadeira Da presidência Então a gente Ex-presidiário Ex-descondenado Tá Para quem não sabe O Lula não foi inocentado Ele foi descondenado Porque O júri Que o acusou Foi descredibilizado Anulando a sentença Que ele teve Então ele foi Descondenado Por um erro jurídico Rezando lá A defesa dele Que foi aceito Pelo Supremo Enfim Tanto que ele não foi Inocentado Ele foi descondenado É E aí é muito louco Porque a gente Perdeu quatro anos Quatro anos E mais seis anos A gente pode se tornar Uma Venezuela Eu tenho duas funcionárias Da Venezuela aqui Talvez a gente Nem tenha noção De como que se vive Os venezuelanos Na verdade Então vocês têm Uma oportunidade Muito grande Na mão O mercado financeiro É uma oportunidade Gigantesca Porque a gente Está falando De pessoas aqui Vou usar um exemplo Do Iago Posso usar seu exemplo Iago? Claro Iago fez um depósito De setecentos e cinquenta reais Total Não foi Iago? Isso De início sim Isso porque você pegou Trinta por cento Só do bônus Não foi Não foi cem por cento O Iago terminou Com dois mil reais Fazendo Refazendo Redepósito E ainda tirou Duzentos e pouco Para melhorar Os equipamentos dele De operação E internet Olha o número Do percentual Disso gente Baseado Na opções Dos bônus Que graças a Deus Eu consigo fornecer Para vocês Com os meus códigos Mediante as metas Que a gente bate Então É louco É um percentual grande Então eu posso dizer Para vocês aqui Que o Iago Em três meses Ele está ganhando O que cinco por cento Da população ganha Se ele manter o ritmo Que é de dez mil reais Por mês Operando Começando uma banca Com setecentos e cinquenta reais Com a utilização Do bônus Que a gente vai fazer Não se preocupe Os novatos Porque eu vou explicar Isso direitinho Na aula de gerenciamento Então pensem um pouco Reflitem um pouco Na oportunidade Porque daqui seis anos Vamos colocar muito Dez anos A gente vai olhar Para os filhos Para os netos Para a gente mesmo E vai se arrepender De tantas oportunidades Que deixamos passar na vida E eu desconheço Uma oportunidade melhor Do que o mercado financeiro A gente trabalha De qualquer lugar Um curto período De tempo Com uma remuneração De percentual Altíssima Com pouco conhecimento Desde que a gente Tenha disciplina Com gerenciamento Então dá uma olhada Para esse dado Que eu mandei Para vocês aí No grupo Olha bastante E olha onde Que vocês se encaixam Porque hoje Eu me encaixo Num 1% Da população E estou preocupada Estou muito preocupada Eu estou preocupada Com a lei do país Como é moroso Você ter Um áudio De uma pessoa Falando que vai fazer mal Para você E para sua família E o juiz Falar que não pode Dar uma prisão preventiva Porque Teve rebelião Na cadeia Então está prendendo Só o que está Em flagrante Falei Ah então Terei que ter morrido Um de nós É isso Então assim A lei do nosso país É muito falha É fraca A justiça Eu estava estudando A questão Se vocês lembram Que a irmã Do Víctor Belfort Está assumida Desde 2004 Fez 20 anos Saiu aí O seriado dela Eu fui assistir Aquilo É repugnante Porque Pelo Pelo documentário Fica claro Que foi o namorado E o namorado Sequer foi depor Depois duas vezes Entrou em contradição E nunca mais apareceu E entra lá E apaga os dados Lá do computador Da garota Mas era de uma família De governo De poder Mesmo Fito Belfort E na época A feiticeira Lá A Joana Prado Que era a cunhada dela Com a fama Não foi maior Do que o poder Então sim Nosso país Hoje Tem uma parte Que é voltada Hoje eu fui cobrada Uma propina Na minha cara Para subir o meu processo Para agilizar o desbloqueio Da minha conta Assim Olhando para mim Falando que Teria que pagar O desembargador Assim Simples Olhando para mim Nos meus olhos Como se estivesse Falando de uma coisa louca Foi recente agora O marido Da minha empregada Ele trabalha Com as serventes Pedreiros São venezuelanos Estão aqui Para sobreviver A gente até Trouxe parte Da família deles E o resto Está lá ainda Passando fome Comemoraram o Natal Que o cara é tão louco Que trocou a data do Natal Vocês viram né O Natal Lá na Venezuela Já foi comemorado E aí caiu cimento No olho do cara Eu levei ele No hospital público Aqui de Brasília Quando eu cheguei lá A mulher falou para mim Assim Olha eu vou te indicar Um Um oftalmo Para você fazer uns exames Porque é mais rápido Aí ela indicou ele Para um hospital particular Um oftalmo particular Coincidentemente Na receita lá Do negócio que ela deu Para ele O cara tinha o mesmo sobrenome E eu fui pesquisar O filho dela Que era oftalmo E tinha um consultório A médica do hospital público Direciona o cara Para o consultório Particular do filho dela Olha que loucura isso Então você vai olhando As coisas Você vai perdendo A credibilidade Num país E infelizmente Dinheiro é poder sim É poder para sobreviver Para ter saúde Para poder comer Para ter moradia Para se defender Né Da segurança Né Então dinheiro Ele é poder sim Raciocine um pouco Pense nas oportunidades No tempo livre Que tem Se não tem Faça o tempo Que está livre Para que a gente Possa realmente Fazer algo Interessante Se preparar Para uma puta crise E se a crise Não vier Quem não acredita nela Que possa viver bem Num país Onde é considerado Rico Uma pessoa Que ganha Dez mil reais Por mês Eu queria saber Como se vive Com um salário Desse Rica Porque aqui Você não paga O condomínio Do Condomínio Que eu moro Com esse valor Imagina Moradia Saúde Não dá A escola Do meu filho Para você Ter uma educação Dele Que é bilingue Integral Eu pago Doze mil reais De especialidade Da escola Do meu filho Não dá A escola Como é que se vive Com dez mil reais Que rico é isso Não pago O IPVA Do meu carro Não faz Eu acho que Mal a feira do mês A gente gasta Em média De cinco a seis mil reais De compra mensal Aqui dentro de casa Com as duas empregadas Meu jardineiro Eu, a Dani, o Miguel Então Rico Não Isso é classe média Gente Isso aqui É classe média Está menos do que pobre Mais rico Não é Então pense um pouquinho Façam contas Nós vamos brincar Muito com o número aqui Como se disse Se não for por vocês Façam pelos seus Pelo filho Pelo neto Pela esposa Pela mãe Que envelheceu Para ter uma velhice legal Eu fui olhar aqui agora Eu comentei com vocês Que a minha tia Lá no Na Na live da sala Né Que a minha tia Está com demência Presidente da Infraela Aposentada Ganha rio de dinheiro E aí eu falei Para o meu pai Eu não vou cuidar Meu pai disse também Não Falei Então partiu o asilo Fui pesquisar os asilos Aqui para colocar ela Mas asilo de luxo Mesmo assim Tem médico e tudo Quarto individual Porque lá você tem O quarto Se você dividir o quarto Fica mais barato Enfim Eu falei Pô, a mulher é rica O dinheiro é dela Gasta com ela, né Bota ela lá E paga um asilo Doze mil reais Um asilo Com toda assistência Médica Terapia Tudo Passeio Fisoterapeuta Tudo Doze mil reais Doze mil reais Ainda bem que ela ganha Trinta e oito E tem dois apartamentos De um milhão e meio Alugado Com quinze mil reais De aluguel cada um Então o salário dela Dá quase E ganha a pensão Do meu avô ainda Ela ganha Acho que setenta e dois mil Por mês E tá bom Dá pra pagar E sobra Mas é doze mil reais Então como é que uma pessoa Rica não tem condição De botar um parente No asilo É melhor do que você Tem em casa Eu mudei todo o conceito Inclusive pra mim Era um cartigo Porque eu não gosto Da minha tia Mas na verdade Cheguei lá e falei Nem é Um spa o negócio E pra eles É muito melhor Porque a gente Não consegue fazer Toda a fisioterapia A ideia da mentalidade A educação O remédio A hidro Tudo que eles fazem ali Nunca Por mais que você tenha Amor dedicado Você não dá um terço Do que tem ali De conforto Pra pessoa E aí eu fui olhar Eu falei Cara doze mil reais Como é que uma pessoa Rica Não consegue pagar Um asilo Pra um parente Aí vai ter que pagar Um asilo Como Tenho até medo Daqueles do governo Que você pega Pela metade do preço Paga uma taxinha De mil Dois mil conto Que ainda é muito Pelo andar da carruagem Seria vinte por cento Do salário De uma pessoa rica Tá maluco É muito doido Um negócio desse Então pensam Pesquisam um pouco As coisas Preço das coisas Pesquisa Olhando pra esse salário Aqui Não vou nem falar O de vocês Mas pra esse aqui Vamos pesquisar Entender o que seria Essa vida Pra gente poder Acordar Acordar mesmo Se dedicar Mudar a chave Trocar a chave Eu tive agora Esses problemas Todos que eu passei Aí Com as minhas contas Tô terminando De passar ainda Espero que essa semana Finaliza tudo Mas Uma pessoa Que ela cria Na mente dela Que ela tem possibilidade Ela não fica na mão Ela dá Seus pulos Como a gente fala Então Comece A dar os pulos De vocês Não espera O caldo Engrossar Pra depois Querer jogar água Entende Dá uma olhada Nisso Pensa com carinho Nesses dados Faça umas pesquisas Legais Dê uma olhada Nisso Veja preço Das coisas O que Quanto custava Pesquisa mesmo Dez anos atrás Cinco anos atrás Quanto custava Um quilo de arroz Quanto que custa hoje E aí vocês vão entender Por que que os cem reais Passou a ser tão Pouco dinheiro Caiu tanto Nos últimos tempos É muito É muito Em dez anos É muito Gente É muito Caiu demais É assustador E a gente está Cada vez mais As pessoas estão Colocando hora extra Vocês acham que As doenças mentais A depressão A ansiedade A insônia Está ligado aqui A gente é uma População doente Doente E é exatamente Por conta desses números Ok Pessoal Muito obrigada Pela confiança De quem está aqui Quem tiver Alguma opinião Que puder me dar E para que a gente Possa melhorar Estou 100% À disposição E aberta Eu quero que Essa mentoria Seja a melhor Mentoria Que eu Pude dar Em toda a minha carreira De uma mentoria em grupo Tá Então agradeço Demais Todos que